Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma LAMU Sessions, estou organizando essas sessões com o Andrés Pássaro e hoje temos o prazer de ter aqui connosco o Fernando Lima, o Fernando Lima já é um velho conhecido, tem desenvolvido um trabalho pioneiro na aplicação dos algoritmos na escala da cidade, no algoritmo ecoparamétrico urbano, ele vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, o Fernando ele estudou na Universidade de Juízes e Fóruns, no curso de arquitetura, depois ele fez o mestrado também já fora da Universidade Fluminense, e aí o doutorado ele fez mesmo aqui para o URB, penso que ele orientava pelo Coz e pelo Rodrigo Cury, aí tem uma passagem, segundo a gente sabe, bem interessante para o Lisboa, para o DCG, onde ele fez estando visto no doutorado, com o professor Nuno Montenegro, na época também começando já com o José Duarte, ele hoje é vice-presidente da Universidade, do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal Juízes de Fora, e está neste momento com o professor convidado no período na PSU, Pennsylvania State University, onde ele está trabalhando justamente com o José Duarte, que tem desenvolvido um trabalho pioneiro nessa área, e seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, obrigado, Gonçalo, bom dia a todos. Andrés, obrigado pelo convite, juntamente com o Gonçalo, e parabéns pela iniciativa do Lamo Sessions, que é muito interessante e é sucesso já garantido. Podemos começar? Faltou só aqui dizer que o Fernando também é um participante muito ativo na Cigrate, na Sociedade Ibero-Americana de Gráfica Digital. Fica aqui também mais uma chamada para todos, aí vamos lá passar a palavra, se quiser partilhar a sua tela. Estão vendo minha tela? Ok, ótimo. Então, bom, agora... Bom, eu queria começar, como eu disse, agradecendo aí pelo convite, pela oportunidade, a falar um pouco... Quando o Gonçalo me convidou e a gente conversou um pouco sobre a ideia, né, do que seria essa palestra, logo me veio à mente de tentar compartilhar com vocês aqui um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos e, principalmente, do que eu tenho trabalhado aqui na Penn State University com o professor José Duarte, né? Eu dei a sorte de conseguir dar sequência, uma sequência muito próxima daquilo que eu vinha desenvolvendo desde o meu doutorado, né? Inclusive, o termo urbanismo-algoritmo-paramétrico, principalmente o termo algoritmo-paramétrico, eu gosto muito de utilizá-lo, porque eu acho que é... É bem uma descrição precisa de como a gente tem trabalhado, né? A gente vai encontrar algumas plataformas que te permitem ser paramétricas, outras que vão te permitir ser algorítmico, mas a gente tem tentado associar o algoritmo e o paramétrico, que basicamente significa que a gente consegue, além de implementar uma sequência de passos, uma sequência de instruções, a gente poder ter uma certa... um certo dinamismo e uma certa variedade de ações que vão permitir a gente trabalhar, verificar determinados aspectos e propor soluções para as cidades, né? Eu acho que um dos grandes pontos da comunidade mundial é a maneira como nós vivemos nas cidades, é preciso repensar isso, a população urbana tem crescido muito, e a gente não está conseguindo acomodar esse crescimento de uma maneira como deveria, né? Então, a gente vai... A gente está passando por uma série de problemas que vão desde mudança climática até falta de habitação, né? De moradia, principalmente para pessoas de baixa renda, e eu realmente acredito que o uso de ferramentas computacionais vai e é alguma coisa que pode não resolver todos os problemas, mas que pode nos dar um suporte muito interessante na medida em que nos permite alcançar, visualizar e operar, vamos dizer assim, de maneiras que a gente não conseguiria sem esse tipo de recurso. Bom, então, como o Gonçalo falou, me sinto voltando à casa, porque fiz doutorado aí no ProUrb, e é um prazer estar de volta. Na minha tese eu desenvolvi, trabalhei com a Luísa, a Luísa foi minha bolsista de IC, foi minha monitora também, Luísa? Se eu esquecer de alguma coisa, você me fala. Monitora não, só IC mesmo, que bom dia. Só IC, então é isso. Foi minha bolsista de iniciação científica, a gente publicou algumas coisas bacanas juntos e tal, junto com o grupo Domus, que a gente tem lá em Juiz de Fora, tem trabalhado. Bom, basicamente o que eu fiz na tese foi explorar essa questão de utilização dos recursos algoritmos paramétricos na escala urbana, e isso culminou no desenvolvimento de um sistema, que basicamente consiste de uma série de ferramentas que vão me permitir mensurar determinados aspectos relativos à performance urbana, vamos dizer assim, desde a distância, caminhabilidade, densidade e diversidade, e associar isso a um sistema generativo, ou seja, me permitir utilizar uma série de abordagens para ter geração de diferentes alternativas para uma solução de projeto, acessar, verificar, medir o desempenho de cada uma dessas ferramentas e associar isso a um motor de otimização, ou seja, gerar várias possibilidades, medir o desempenho sobre um determinado ponto de vista ou sobre uma métrica dessas diferentes possibilidades e utilizar a otimização para buscar entender melhor o processo e encontrar soluções que são mais adequadas. Então, basicamente, isso é o que eu fiz na minha tese, a gente acabou até recebendo a menção honrosa do prêmio CAPES de tese pelo desenvolvimento dela, temos algumas publicações, temos um livro chamado Métricas Urbanas, que vai explicar isso bastante, a própria tese também tem o mesmo título, apesar do livro ter uma abordagem um pouco mais diferente, uma linguagem mais flexível, vamos dizer assim. E desde 2020 eu estou aqui como professor visitante na Universidade Estadual da Pensilvânia, como o Gonçalo falou, trabalhando com o professor José Duarte e também com outros professores do Stuckman Center for Design Computing, e como eu falei, tenho tido a sorte de poder dar sequência nesses trabalhos que eu iniciei no doutorado. E eu separei aqui três apresentações de três trabalhos diferentes, mas todos esses três trabalhos que eu fiz com o professor José Duarte e também com o professor Nate Brown, que é também aqui da Penn State, mas ele é da Faculdade de Engenharia, então ele é um especialista em otimização, a gente tem trabalhado muito junto, nós três. E eu separei aqui um pouco desses três casos, vamos chamar assim, dessas três frentes de trabalho que eu tenho feito. Basicamente, o primeiro vai falar um pouco sobre como a gente explorou diferentes métodos de otimização para ver quais deles funcionariam ou responderiam melhor a determinados tipos de problema. Depois a gente começa a comparar, num segundo momento, a gente começa a comparar a utilização de métricas diferentes, ou seja, utilização de métricas que eu chamo de físicas, ou seja, a distância mesmo, em metros entre vários pontos e tal, e ao mesmo tempo a distância topológica, então usando algumas medidas da sintaxe espacial, imagino que alguns de vocês ou muitos já tenham tido contato com isso. E, num terceiro momento, a gente usa a gramática da forma para a geração de alguns tecidos urbanos simples e tenta associar isso à otimização para ver que tipo de resultado a gente consegue alcançar. Então, são basicamente essas três frentes que eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Gonçalo, até que horas eu... Só para eu me organizar aqui, quanto tempo eu vou dedicar a cada uma das... É, o tempo hoje é dedicado a você. Vamos ter um tempo para perguntas no final, mas como você é o palestrante de hoje, a gente deixa você livre aí para apresentar aí os seus temas. A gente tem todo o interesse em saber... Ok, então vou até as duas da tarde. Isso mesmo, vamos lá. Então, está combinado. Bom, então... Vocês estão vendo a minha tela, perfeito? Ok. Então, deixa eu ver aqui. Bom, essa é a primeira frente que eu comentei com vocês. A gente vai achar muito desse trabalho que eu vou comentar com vocês no artigo que a gente publicou no CAADREA, que seria o equivalente ao CIGRAD da Ásia, vamos chamar assim, né? É a Associação Específica de Design Computacional para o Continente Asiático. E, basicamente, o que a gente explorou aqui, como eu disse, foi utilizar diferentes modelos, diferentes algoritmos de otimização para tentar explorar a geração de malhas urbanas e procurar entender que tipo de método, que natureza de algoritmo proporcionou para a gente melhores resultados, comparando com os tempos que isso levou e tal. Então, é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. Uma introdução muito rápida, né? Que a gente precisa lembrar, apesar da apresentação estar em inglês, eu vou falar em português aqui. Bom, a primeira coisa é a gente pensar da lógica de onde a gente parte, que é a partir do momento em que a gente utiliza essas abordagens de design computacional, nós passamos a ter um aumento significativo das possibilidades de alternativas para uma solução que a gente encontra, né? Então, até quando a gente projeta convencionalmente, vamos chamar assim, o que a gente vai perceber é que projeto é tentativo e erro, né? E quanto mais experiente for um arquiteto, a gente já vai tendendo a eliminar determinadas soluções, vamos criando repertórios, enfim. Mas a grande questão aqui é que o design computacional, métodos generativos, paramétricos, enfim, eles vão permitir que a gente explore uma série de possibilidades, uma quantidade enorme de possibilidades, e aí a gente passa a ter uma questão importante que é como selecionar as melhores soluções, né? Como conseguir sistematizar esse processo de tomada de decisão de maneira a conduzir o processo a me dar determinadas soluções que seriam mais adequadas. Não se trata necessariamente de escolher a melhor solução, mas principalmente quando a gente lida com otimização multi-objetivo, que é uma coisa que eu vou falar um pouco também, se trata da gente buscar encontrar um conjunto de melhores soluções ou de tentar lidar com o trade-off, que é alguma coisa voltada para lidar com objetivos conflitantes. Então, nesse contexto, a otimização computacional é o que a gente tem utilizado, e me parece ser uma coisa muito razoável de se empregar na medida em que ele vai tentar associar ao nosso processo a capacidade de seleção de melhores soluções ou de designs, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que existem vários métodos de otimização, e a grande questão em que a gente trabalhou é talvez procurar entender, cavar um pouco mais, compreender melhor que tipo de ferramenta a gente pode usar para determinadas soluções. Isso não é necessariamente novo no campo da engenharia, da engenharia aeroespacial, enfim, mas no campo da arquitetura, e principalmente no campo do projeto urbano, principalmente devido a restrições de processamento, de computação, de possibilidade de máquina, isso ainda é algo relativamente novo e com muito espaço para ser explorado, né? Só para vocês terem ideia, alguns estudos que eu vou mostrar para vocês aqui demandaram 12, 18 horas de cálculo num computador que eu nunca tinha trabalhado com algo parecido, que é o que a gente tem aqui, com 64 GB de RAM, processador de última geração, enfim. Então, deu para, assim, eu fiquei meio que como uma criança que ganhou um brinquedo novo, assim, e fiquei falando, agora vai dar para a gente explorar umas coisas mais complexas, apesar de não serem tão complexas como a gente gostaria. Mas, enfim, e ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, apesar de isso ser uma abordagem muito nova, relativamente nova no contexto urbano, a gente precisa, como eu falei no início, pensar que as cidades estão em franco crescimento, não só populacional, mas territorial, são as grandes responsáveis pelas emissões de CO2, pela poluição do ar e por uma série de outros problemas, como eu disse. Então, o que a gente tenta fazer é contribuir um pouco, jogar a pedra um pouquinho para frente, no sentido de compreender melhor como que essa questão da otimização pode ser utilizada em processos urbanos. Eu fiz isso um pouco na minha tese, mas eu utilizei um único engine de otimização, que foi o Galápagos, que é o que a gente tem como padrão no Grasshopper, e também utilizei o Octopus, mas aqui nesse trabalho a gente explorou várias ferramentas e vários algoritmos, porque a gente tem dentro de uma ferramenta, às vezes mais de um algoritmo de otimização, que vai utilizar um método diferente para encontrar as soluções. Então, como eu disse para vocês, basicamente isso faz parte de uma pesquisa, esse trabalho faz parte de uma pesquisa que visa compreender melhor como essa otimização computacional pode ser utilizada em projetos urbanos, principalmente quando associada com sistemas generativos e métricas de avaliação. Então, a gente tem uma espécie de tria de que se conecta a geração generativa com a avaliação de métricas e a otimização para fazer a conexão e a correlação entre isso tudo. Então, nesse primeiro trabalho, a gente tem o objetivo de explorar o uso de otimização, comparar a efetividade de cada uma dessas ferramentas e de, ao mesmo tempo, tentar verificar uma questão que a gente procurou entender é como que determinados grids se comportam do ponto de vista de serem ortogonais ou não. Então, a gente tenta, ainda que de uma maneira simplificada, verificar até onde um traçado mais racional e um outro mais orgânico, vamos usar assim essa expressão, como é que eles podem nos ajudar, principalmente sob o ponto de vista de uma das questões que a gente visa no urbanismo sustentável, vamos dizer assim, apesar de eu não gostar muito desse tema, que é a acessibilidade ao transporte. Então, a gente pode verificar, por exemplo, caminhabilidade, que a gente vai ter uma infinidade de métricas que a gente pode acessar, algumas são objetivamente mensuráveis, outras não, e aqui no contexto desse trabalho a gente está focando na acessibilidade ao transporte. que é basicamente a distância que pessoas, que vários pontos de um determinado tecido têm para uma área, para uma estação de trem ou de ônibus, enfim, que é uma coisa muito, é um princípio muito importante na medida em que é amplamente acreditado que na medida em que as pessoas estão próximas ao transporte público coletivo, que seja eficiente, elas tendem a não utilizar, ou a utilizar menos o automóvel, o que é uma questão quase que central hoje no planejamento de mobilidade urbana. Então, o que a gente tem nesse caso, como vocês podem ver na imagem aqui, a gente explorou algumas diferentes maneiras de gerar um grid, considerando uma determinada área, então a gente tem diferentes abordagens para explorar essa geração e tentar entender como que essas diferentes possibilidades e como que diferentes algoritmos vão resultar em grids com desempenhos diferentes. Então, aqui, basicamente, uma síntese do que seria essa métrica que a gente tenta buscar na lógica da acessibilidade ao transporte, que é, idealmente, a gente está a cinco minutos de caminhada ou 400 metros, até 400 metros de distância, ou 20 minutos para quem está de bicicleta. Então, esse seria o ideal. E até 1.600 metros, ou uma milha, aproximadamente, ou 20 minutos de caminhada, o que a gente passa a não considerar como distância. Então, se eu tenho um determinado serviço, ou, nesse caso, se eu tenho uma determinada estação que está a mais de 20 minutos de caminhada da minha casa, a gente já passa a considerar, a literatura já considera que essa não é uma estação que eu tenderia a utilizar, caso eu tenha escolha. Bom, então, aqui a gente utiliza, para fazer o cálculo, para a gente fazer a mensuração das distâncias, a gente usa uma ferramenta que eu desenvolvi na minha tese, que é o índice de proximidade física. Na verdade, a ferramenta é o algoritmo de pré-cálculo do índice de proximidade física. E aqui a gente faz uma adaptação só para explicar a vocês o que acontece. A gente queria saber o seguinte, como eu posso fazer um determinado grid que vai me permitir ter uma maior proximidade geral, global, para uma quadra central hipotética, onde esteja uma estação de transporte. Então, o primeiro passo é calcular a distância, considerando a menor distância possível, considerando a malha viária, ou seja, não é uma distância em linha reta, e sim uma distância, considerando o conjunto de ruas, mas considerar a distância entre cada um dos vértices da minha quadra de destino, que seria a quadra onde as pessoas residem, ou trabalham, para a quadra de destino. Então, de origem para o destino, fazer o cálculo entre todos os pontos, todos os vértices de cada uma das quadras de origem para cada uma das quadras de destino, gerar uma distância média entre eles e, em função disso, calcular um índice médio de proximidade física. Ou seja, eu quero saber qual é a distância entre este ponto e este aqui. Calculei a distância, a ferramenta me diz qual é esta distância em metros e me dá um índice que vai de zero a um, considerando que se a distância estiver entre zero e 400 metros, o índice é pleno, é um. Se ele estiver maior do que 1.600 metros, o índice é zero e ele faz a devida proporção entre distâncias entre 400 metros e 1.600 metros. Então, esse cálculo é feito para cada um dos vértices de todas as quadras, como a gente pode ver no passo quatro. E aí, a gente tem um determinado índice, um índice único que seria a média das distâncias entre todos os vértices de todas as quadras e todos os vértices da quadra central, sendo assim uma maneira de a gente estimar a distância média e aí a gente precisa de um único valor ou de um conjunto de valores para que a gente possa alimentar um processo de otimização. Bom, então aqui a gente tem os casos de estudo, os estudos de caso que a gente fez. Basicamente, a gente trabalhou com duas frentes aqui. O primeiro foi utilizando otimização de um critério só, ou seja, utilizando uma única coisa que seria tentar buscar dentro das possibilidades que o sistema generativo vai dar para a gente, que eu vou falar um pouco melhor sobre eles, tentar buscar aqui, nesse contexto, qual seriam as soluções que dariam para a gente a maior média de proximidade, ou seja, o valor médio entre todos os vértices, como eu expliquei agora há pouco, quais seriam os desenhos, quais seriam as soluções que dariam para a gente esses melhores resultados. Então, nesse primeiro caso de estudo, a gente utilizou duas abordagens, dois subcasos. O primeiro foi utilizando blocos uniformes, ou seja, blocos que tenham a mesma medida, todos eles, então, exemplo, pego uma determinada área e vou criar blocos de 50 por 50, de 60 por 40, e todos os blocos tendo a mesma dimensão. e aí a gente utilizou quatro ferramentas de otimização, Galápagos, SilverEye, Radical, Opossum e Goat, todos eles estão disponíveis para download no Food for Rhino, e dentro dessas variações a gente também tem subvariações que seriam diferentes algoritmos de otimização em cada uma dessas ferramentas. Na segunda abordagem a gente utiliza a geração de blocos que a gente chamou aqui de não uniformes, o que é isso? Ainda são blocos ortogonais, mas a gente passa a ter a possibilidade de ter blocos diferentes, com dimensões diferentes. Então, em vez de propor que todos os blocos naquela determinada área tenham 50 por 50, ou 60 por 50, ou 20 por 20, apesar de 20 por 20 estar limitado na criação ali do sistema, a gente pode ter blocos com tamanhos diferentes, a gente vai ver isso melhor. Bom, a partir daí a gente buscou selecionar uma proposta e aí a gente passou a utilizar uma otimização multicritério. No segundo caso de estudo, onde a gente tem três abordagens diferentes para modificar, para alterar a melhor solução que a gente encontrou no caso 1. Então, a gente acha uma melhor solução no caso 1 e depois a gente começa a explorar e modificar essa primeira solução com abordagens diferentes. A primeira delas é pegar os blocos gerados e subdividir. Depois a gente pega os corners desse bloco numa segunda tentativa e movimenta os corners de maneira a fazer um traçado mais irregular e o segundo a gente usa esses blocos como possibilidade de gerar quadras que utilizam uma lógica Voronoi, do diagrama de Voronoi. e aí a gente faz essas comparações que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, basicamente aqui está o caso 1, como eu falei para vocês com duas abordagens de geração e aqui a gente vai sempre trabalhar com essa área e essa área a gente encontrou duas possibilidades de geração aqui. A primeira, como eu disse, com todos os blocos tendo as mesmas dimensões, com exceção daqueles que encontram o limite do terreno, proposto. E, num segundo caso, a geração de blocos com medidas diferentes e, obviamente, como segue uma lógica ortogonal, blocos no mesmo alinhamento têm a mesma dimensão, mas a gente tem diferentes medidas o que dá para a gente mais complexidade e uma possibilidade maior de soluções para a gente poder explorar. Então, no caso, no estudo de caso 2, a gente utiliza três possibilidades de exploração que é uma vez gerada a solução melhor, que é o resultado do primeiro caso de estudo, a gente passa a tentar outras possibilidades. Então, se eu pego aquele bloco original e começo a subdividi-lo, posso subdividi-lo em quatro, todos em quatro, ou em três, ou em dois, e tentar ver a que ponto a gente consegue chegar para melhorar a performance daquele primeiro que foi o melhor gerado no primeiro caso de estudo. Então, essa é a primeira abordagem que a gente chamou de subdivisão de blocos. Como vocês podem ver aqui, eu vou tentar mostrar de novo. Esse é o melhor que a gente obteve no primeiro caso de estudo, e no segundo caso de estudo a gente vê diferentes possibilidades de alterar essa formulação. A segunda possibilidade, como eu disse, é partindo também desse mesmo ponto, pegar as esquinas, movimentar essas esquinas, e a partir do momento que a gente movimenta, a gente tem a geração de diferentes formulações para as nossas vias, para as nossas ruas. E a terceira possibilidade é, ainda partindo do input da melhor solução encontrada no primeiro caso de estudo, encontrar os centroides dessas quadras, dar a possibilidade de movê-las, e a partir desses pontos movimentados, a gente gerar diferentes traçados. Então, como se fossem os limites do Voronoi fossem as ruas, e a gente procurasse entender assim, olha, que geração, que tipo de geração de traçado dá para a gente maior proximidade? Sendo que, nesse caso do segundo caso de estudo, a gente passa a tentar entender duas métricas relativamente conflitantes, que é, o que vai me permitir maior proximidade, mas, ao mesmo tempo, o que vai me dar maior área útil, ou seja, o que vai me dar maior área de quadras e menor área de ruas, porque faz sentido a gente pensar que, na medida em que eu pego uma área e recorto mais com ruas, quanto mais ruas eu tiver, maior vai ser a proximidade que eu vou fornecer às pessoas que moram nessa área. Então, a gente passa a ter duas coisas conflitantes, eu quero aumentar a proximidade, mas eu quero ter o mínimo de rua possível, porque aí eu diminuo o custo com infraestrutura, eu aumento a possibilidade de aproveitamento da área, enfim, uma série de questões. Então, essa é a ideia básica desse conjunto, desse trabalho. Num primeiro caso, gerar e avaliar diferentes possibilidades de otimização, encontrar uma solução que a gente entenda que funcionou melhor e, a partir dessa solução que funcionou relativamente melhor, explorar variações dela numa lógica de otimização de dois objetivos, que a gente poderia até utilizar mais, mas a gente está trabalhando passo a passo aqui. Bom, então aqui estão os resultados, só para vocês terem ideia, o mesmo código generativo, o mesmo tempo dado de cálculo e diferentes algoritmos. Então, a gente tem aqui o Galápagos. Se a gente utilizar o Galápagos na sua versão evolutiva, a gente tem um resultado, aqui a gente usou o Anilin, a Simulated Anilin, então para cada uma dessas soluções, a gente vai achar aqui a melhor solução encontrada pelas diferentes ferramentas que a gente utilizou e quando essa ferramenta dá para a gente mais de uma possibilidade de algoritmo, a gente foi desmembrando e esse aqui é o melhor resultado encontrado em cada uma das possibilidades. Ou seja, após oito horas de cálculo, em cada uma das ferramentas de otimização, está aqui o que a gente encontrou como melhor solução, em alguns casos a gente vê diferenças muito sensíveis, inclusive do ponto de vista da métrica de avaliação, mas em alguns casos, como por exemplo o Kobayla, que ele trabalha numa lógica de busca diferente, a gente vai ver que ele parou numa solução muito abaixo e não conseguiu sair dali porque ele ficou preso numa determinada solução ótima de onde ele não conseguia sair. Então aqui a gente tem o resultado, essa é a melhor solução encontrada de todo o processo, a que tem o maior índice e foi encontrada pela ferramenta Opossum utilizando o algoritmo RBFO, ou melhor, RBF, o RBF Opt. Bom, esse é basicamente o resultado que a gente encontrou do caso 1. Aqui a gente tem o resultado do caso 2, veja, no caso 2, a gente tem uma maior complexidade de resultados porque a gente tem quadras de tamanho diferentes, mas curiosamente, não coincidentemente, a ferramenta que deu o melhor resultado foi a Opossum, porque depois a gente estudando, a gente conseguiu compreender que para esse determinado tipo de natureza de problema, esse algoritmo vai fornecer para a gente melhores resultados. também não curiosamente, não coincidentemente, também muito curiosamente, não coincidentemente, o pior resultado foi o do Goat utilizando o algoritmo Cobailer, então não se trata da ferramenta ser melhor ou pior, mas se trata mais do algoritmo que ela implementa e do método que ela vai utilizar para fazer os cálculos de otimização. E aí, comparando todas as melhores soluções, vocês vão ver que ao utilizar quadras com tamanhos diferentes, a gente teve os melhores resultados, e comparando o melhor resultado da abordagem 1 com o melhor resultado da abordagem 2, a gente chegou a esse desenho, a essa solução que seria que promove a menor distância média entre todos os corners de cada uma dessas quadras e a quadra central, que é onde a gente tem a estação de transporte. Eu gosto muito de ver isso aqui, porque ele mostra, cada um, esse gráfico mostra o desempenho da ferramenta e como com o passar do tempo ou das iterações dos cálculos, a ferramenta continua evoluindo ou não. Então, vejam, a linha vermelha que trata exatamente aqui da da nossa ferramenta que deu o melhor desempenho, a gente vai ver que ela subiu vertiginosamente nos primeiros cálculos encontrando num determinado momento a melhor solução rapidamente aqui, já com 53 iterações ela já estava ali encontrando a melhor solução, depois ela fica um tempo estagnada, sobe um pouquinho, sobe, 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 até que ela chega num ponto aqui em que ela estabiliza. Em contrapartida, o Cobaila, que foi a pior, veja, ela anda um pouquinho agarrada, sobe um pouco e depois não sai mais de lá e depois chega um ponto em que ele para o próprio, a própria ferramenta diz assim, ó, não há mais solução, ele trava. Então, aqui foi interessante para a gente poder não só comparar o desempenho, mas cruzar quem me deu a melhor solução num menor tempo, porque às vezes também as diferenças de desempenho são pequenas, mas a diferença de tempo é muito grande. então aqui a gente tem os gráficos da abordagem 1 e da abordagem 2, como cada uma das ferramentas se comportou para achar a melhor solução. Então, acho que está claro aqui que aqui no eixo Y a gente tem o índice de proximidade na medida em que ele fica maior ou melhor para mim nesse caso, e aqui o número de interações de cálculos que gerou até 8 horas, como eu disse para vocês, para cada uma das ferramentas. E aqui a gente tem meio que quase que um gráfico de dispersão, vamos chamar assim, mostrando a relação entre tempo de otimização em segundos e a função objetivo otimizada. Então, a gente vai ver o seguinte, o Kobayla chegou no seu melhor resultado muito mais rápido que qualquer um dos outros candidatos, mas em compensação esse melhor resultado, ele não é comparável aos resultados que a gente tem em outras possibilidades. o Opusum, o Opusum RBF Opt, que foi aquele que deu para a gente a melhor solução, ao mesmo tempo ela foi a que demorou mais. Então, a gente tem aqui algumas coisas para se discutir, apesar de que no caso 2, o Opusum, o nosso algoritmo favorito, vamos dizer assim, para esse momento, ele conseguiu dar a melhor solução, mas gastando relativamente menos tempo. Ele não é o que gasta menos tempo, mas numa relação custo-benefício, a gente vai ver que ele dá o melhor resultado, porque ele é o que está mais alto e ao mesmo tempo ele está mais próximo da origem do que outras soluções que a gente vai encontrar aqui, como por exemplo o próprio Opusum utilizando outro algoritmo. Bom, aqui estão os melhores resultados que a gente encontrou, algumas coisas interessantes, por exemplo, aqui está o melhor resultado que a gente encontrou da abordagem 1 e aqui estão os melhores resultados de cada uma das abordagens diferentes. Então, quando a gente pegou esse primeiro, esse input, que é a melhor solução do caso 1 e fez a manipulação dele com cada uma das abordagens que eu mostrei para vocês, a gente vai encontrar esse é o melhor resultado para a lógica de Blocks to Division, esse seria a melhor abordagem para o Moving Corners e esse seria o melhor resultado para a abordagem Voronoi Blocks. Em azul, a gente vai achar o seguinte, o Blocks to Division não deu para a gente nem o melhor resultado em termos de área útil, nem em termos de proximidade e, curiosamente, o Moving Corners deu para a gente o melhor resultado consideravelmente, olha, 0,97 contra 0,94 e 96, ele deu para a gente o melhor resultado em termos de proximidade física, mas quem dá o melhor resultado em termos de área útil é o Bloco Voronoi, ou seja, trata-se aqui de um trade-off, procurar entender o que eu procuro atender, priorizar o que seria mais interessante de se abordar. Bom, e aqui só algumas considerações finais, como o processo de otimização encontrou soluções significativamente melhores, que o RBF Opt o algoritmo RBF Opt tende a performar, a dar resultados melhores em problemas dessa natureza, enquanto o Pobaila funciona um pouco consideravelmente menos efetivamente, e que, obviamente, a gente reconhece que esses experimentos têm várias limitações, a gente está trabalhando ainda numa escala experimental e tal, mas que isso já dá para a gente alguns pontos. E aí a gente aponta aqui alguns trabalhos futuros, alguns deles a gente já tem trabalhado, e alguns deles eu vou até apresentar aqui, que o que a gente procura fazer agora, os próximos passos são incorporar mais complexidade ao modelo, considerando outros parâmetros, como, por exemplo, onde que eu vou posicionar diferentes serviços urbanos, para calcular não só a acessibilidade ao transporte, mas também a caminhabilidade, tentar utilizar outras métricas de avaliação, como, por exemplo, a métrica topológica, então tentar saber distância física, mas também a distância topológica, medidas sintáticas, e utilizar também gramática da forma, que é uma coisa que a gente vai conversar um pouco ali na frente, porque a gramática da forma vai permitir a gente, de uma certa maneira, filtrar soluções sem significado. Um exemplo, se você for projetar um banheiro e pensar que você vai pegar um banheiro e dividir em três setores, você vai ter lá um primeiro setor onde vai ter basicamente a entrada e uma pia, depois você tem um vaso sanitário e depois você tem, por exemplo, um box. Ninguém, ao projetar um banheiro, vai botar o box perto da entrada, ou seja, você não entra, passa pelo box para lavar a mão. Mas se você gerar um algoritmo que vá, um algoritmo gerativo que vá considerar todas as abordagens, ele vai perder tempo calculando uma solução como essa. por exemplo, uma das possibilidades é gerar uma solução para um banheiro que tenha um box na entrada. Quando a gente usa a gramática da forma, a gente já pode estabelecer determinadas regras que vão filtrar esse tipo de solução não desejada. Então, é basicamente por isso que a gente tenta também abordar essa questão. Bom, aqui está o segundo trabalho, também fizemos eu, José e Nate. E aqui, nesse caso, o que a gente tenta explorar é combinar métricas de proximidade utilizando o mesmo cálculo que a gente mostrou para vocês agora, de calcular a distância física, a menor distância física possível entre pontos, e ao mesmo tempo trabalhar com distâncias topológicas, extraídas e adaptadas da teoria da sintaxe espacial, que eu também acredito seja algo que vocês tenham conhecimento. Bom, aqui basicamente uma introdução, que eu vou ser muito rápido nela, onde a gente aqui pensa na otimização como um tipo de inteligência artificial, porque num contexto mais amplo de inteligência artificial a otimização se enquadra, apesar da gente ultimamente estar vendo inteligência artificial muito mais relacionada da machine learning e deep learning e coisas do tipo. E aqui basicamente uma explicação do que a gente faz nesse trabalho, que é explorar que tipo de solução vai fornecer para a gente, que tipo de tipologia de design vai fornecer para a gente soluções que atendam melhor ou pior para métricas físicas, para métricas topológicas e quem sabe encontrar alguma que possa atender bem a essas duas questões ao mesmo tempo. Vou passar aqui que isso a gente já viu. Aqui uma mesma apresentação de como a gente faz o cálculo da métrica física, o índice de proximidade, é basicamente o mesmo cálculo, é o mesmo cálculo, o mesmo algoritmo. E ao mesmo tempo a gente trabalha com medidas topológicas, ou seja, a gente quer saber a integração, eu vou ter então diferentes tecidos urbanos e ao mesmo tempo eu vou ter como avaliar, porque, por exemplo, quando eu uso um traçado baseado no Voronoi, eu tenho mais proximidade, faz sentido pensar nisso, porque as distâncias estão mais conectadas, aliás, as quadras estão mais conectadas, mas ao mesmo tempo eu tenho mais segmentos e eu tendo a me orientar pior nesse tipo de traçado quando eu estou andando. Quem já andou, por exemplo, por Barcelona, ali na Cidade Velha, mesmo com o mapa é muito complicado, porque o traçado é muito mais complexo, não existe paralelismo, não tem uma série de coisas que você vai encontrar já no plano de serdade de uma maneira completamente diferente. então é um pouco desse princípio que a gente quer explorar, até que ponto vale a pena dar um traçado mais orgânico, mais complexo, menos ortogonal e, ao mesmo tempo, a gente ganha ou perde, as distâncias são menores, efetivamente, mas as pessoas seguiam, então é basicamente esse conflito que a gente tentou abordar aqui, então só para vocês terem uma ideia, os estudos de casos que a gente fez para esse trabalho, a gente tem basicamente o que a gente chamou de regular grid, que é um grid de geração regular, como vocês podem ver aqui, o segundo é o grid regular, que é aquele que tem medidas diferentes, como eu falei com vocês, o terceiro tipo é o grid regular, passa pela lógica do moving corners, então a gente tem diferentes considerações, ele não é ortogonal, será que ele é menos integrado ou mais integrado, faz diferença, e a geração dos blocos voronóis, então vocês vão ver que basicamente esse trabalho é uma continuação do primeiro, só que a gente colocou uma nova variável que é como que isso responde não só para a métrica física, mas como que isso vai responder para o que a gente está chamando de métricas topológicas. bom, aqui a gente consegue ter um gráfico dos resultados que vai dar para a gente os tipos de solução, aqui a gente vai ver cada corpo os tipos de solução encontrada e como que eles vão atender mais ou menos a determinadas métricas. Quais foram as três métricas que a gente abordou? A primeira delas é o índice de proximidade física, a segunda delas a integração, e a segunda a profundidade. Então a gente tem duas métricas da sintaxe espacial, uma delas vai dizer quão integrado é o meu sistema, ou seja, qual é a distância partindo de um determinado espaço, quantos passos topológicos, ou seja, quantas mudanças de orientação de ruas, vamos simplificar assim, eu levo para chegar em um determinado sistema e então a gente começou a fazer essas soluções buscando as 100 primeiras gerações e a gente vai perceber aqui nesses resultados que, por exemplo, aqui a gente tem o conjunto de soluções postos de madeira tridimensional, mas eu gosto de comparar o gráfico bidimensionalmente porque a gente vai vendo duas medidas ao mesmo tempo. Então quando eu estou comparando profundidade com integração, a gente vai ver nesse caso aqui o melhor é o mais próximo da origem, então como a gente está vendo aqui, nesse caso a ideia era minimizar, então, ah, mas se você está maximizando, o que você fazia? Multiplicava por menos um para dar sempre o mesmo, para dar uma padronização dos resultados. Então a gente vai ver que soluções do grid regular tendem a me dar melhores integrações, as melhores integrações estão sempre nos índices nos grids regulares. Num segundo momento, os índices relativos aos grids irregulares, mas também todos os ortogonais. E os não ortogonais não funcionaram muito bem aqui, está vendo? Porque eles estão mais distantes do que seria o melhor resultado. Bom, se a gente compara proximidade física com profundidade, a gente vai ver, por exemplo, que está difícil achar os resultados do grid verde, os resultados verdes, mas eles estão aqui, essa bolinha verde que vocês conseguem ver aqui no meu cursor, tem um pontinho verde que está escondido por todos esses pontos magenta, porque como vocês podem ver aqui no gráfico tridimensional, deixa eu voltar a ele aqui, os resultados foram basicamente os mesmos do ponto de vista da integração, ou, perdão, do ponto de vista da proximidade física. Então, como eles estão alinhados, quando eu olho lateralmente, eu vejo um ponto só e eles ainda estão escondidos por esse tanto de pontos magentas que a gente tem aqui. Bom, esse é o que eu estava mostrando. Repara como quando a gente usa o moving points, a gente tem, nesse caso, a gente tem uma maior variedade, uma diversidade de soluções no eixo da proximidade física e, ao mesmo tempo, quando a gente usa o Voronoi, a gente tem uma maior diversidade no eixo de profundidade. A gente vai conversar sobre um pouco isso daqui a pouco. Melhor. E aqui, a última relação que seria regular grids, eu tenho certa variação na integração, mas as melhores soluções encontradas, a proximidade física delas varia muito pouco. Bom, então, como é que a gente interpreta esses gráficos todos aí que a gente mostrou? As melhores soluções encontradas pela lógica de moving points e dos grids irregulares, ou seja, dos grids ortogonais irregulares foram as soluções que deram os melhores resultados considerando a proximidade física, ou seja, de uma certa forma, confirmando aquilo que a gente já tinha visto no primeiro experimento que eu mostrei para vocês que a gente encontrou. As soluções de grid irregular, de grid regular, perdão, ou seja, aquelas quadras ortogonais que têm sempre as mesmas medidas, todas as quadras com a mesma medida, eles vão funcionar e vão dar melhores resultados, ou resultados significativamente melhores sob o ponto de vista da integração. O que faz a gente pensar o seguinte, não importa se eu estou andando mais em distância, eu me encontro, eu me referencio melhor utilizando grids regulares. O que dá margem para a gente pensar o seguinte, numa cidade ou numa lógica de planejamento voltada para o automóvel, onde importa um pouco menos a distância que eu ando, mas como eu me oriento, os grids regulares fazem mais sentido, o que de uma certa forma justifica a opção de planejamento moderno por desenhos como esse. Então, a gente vai ver que grids regulares, como a gente vai poder encontrar em Brasília, no plano piloto e uma série de outras áreas menores que passam por essa lógica, apesar de nos fazerem andar mais, mas ele te permite se guiar melhor, como por exemplo, obviamente, você está andando num lugar, você tem ruas paralelas e perpendiculares, você sabe como vai fazer esse caminho. Os grids ortogonais, tanto o regular como o regular, também performaram significativamente melhor, considerando a profundidade. Isso vai ter um pouco a ver com o método que a gente usou para calcular, porque para dar uma mesma abordagem a gente teve que adaptar, ao invés de utilizar mapas axiais, a gente utilizou mapas de segmentos, então a gente teve que pegar cada rua e quebrar as linhas nos pontos em que eles se encontravam. Mas, ao mesmo tempo, a lógica de construção de grids utilizando a abordagem moving points, ou seja, que permitia a gente movimentar os pontos, deu para a gente uma maior diversidade de soluções, ou seja, eles estavam mais bem distribuídos no design space, que é a nossa lógica, no nosso conjunto de soluções. Enquanto que os grids irregulares deram para a gente soluções mais equilibradas, ou seja, se você não quer efetivamente o melhor que vai te dar um pior, se você quer alguma média, alguma coisa mais equilibrada, os grids irregulares vão dar para a gente um... tendem a dar para a gente melhores resultados. Bom, e aí já partindo para o último, acho que vou tentar não me estender muito mais, vou apresentar a terceira frente de trabalho que a gente tem utilizado, que é como eu falei. Bom, então, que tal a gente utilizar agora shape grammars, a gramática da forma, para utilizar na nossa abordagem generativa, a gente utilizar sistemas orientados por regras, ou seja, eu não passo a ter agora qualquer possibilidade de análise, tipo, faz aí uma quadra, basicamente como eu disse, vamos fazer uma quadra, um conjunto de quadras ortogonais, vamos, se eu não limitar o slider do Grasshopper lá, ele vai gerar para mim quadras de 5 por 5, o que não faz o menor sentido. No caso da gramática da forma, a gente já vai ter determinadas regras que vão estabelecer que conjunto de soluções a gente pode fazer sempre dentro de uma mesma linguagem, ou seja, sempre dentro da gramática, é como a gente pensar numa língua mesmo, a gente tem classes dentro do português, então você tem lá, por exemplo, substantivo, verbo, adjetivo, ou qualquer coisa parecida, e aí dentro dessa lógica você vai falar assim, olha, o pronome, olha, eu gosto de chocolate, então tá lá, eu, um pronome ou sujeito, tem o verbo e tem um determinado substantivo que vai dizer que eu gosto, eu posso trocar eu gosto de chocolate por, sei lá, por eu acordo cedo, mas tudo isso vai estar dentro de uma mesma linguagem e a gente não vai dentro dessa linguagem encontrar uma frase válida como amo, acordo, chocolate, que seria uma combinação que não faz sentido, apesar de ter gente que já acorda e manda chocolate, saiu agora, juro que não foi premeditado, então foi basicamente isso que a gente fez, esse trabalho foi convidado para ser apresentado num workshop na Universidade de Hiroshima e posteriormente ele foi aceito para publicação, vai sair provavelmente no próximo mês na Environment Planning Bee, que é uma das revistas mais conceituadas na área de planejamento urbano e eu vou compartilhar um pouco do que a gente fez aqui com vocês. Bom, então eu vou basicamente pular a introdução porque ela é muito mais do mesmo que a gente já tratou aqui, só que aqui a gente também aborda uma questão importante e que se relaciona com o workshop, com o próprio tema da revista dessa edição especial da Environment Planning Bee, que é Climate Change, ou seja, mudança climática, e aqui a gente começa meio que justificando o que faz muito sentido, de que na medida em que a gente tem áreas mais caminháveis, a gente tende, isso é amplamente reconhecido na comunidade científica, a gente tende a reduzir, ou ter comunidades que potencialmente vão reduzir a emissão de CO2. Então, bom, basicamente essa é a lógica que a gente tem trabalhado, como eu falei com vocês, associar gramática da forma com otimização num contexto de sistemas generativos, para que a gente possa tentar abordar esses trade-offs em urban design. Aqui nos Estados Unidos o termo trade-off é uma coisa que não necessariamente é acadêmica ou técnica, mas no Brasil a gente talvez use um pouco menos, mas trade-off é o termo que a gente utiliza para dizer o seguinte, eu tenho pelo menos dois objetivos conflitantes e eu preciso lidar com isso. Um exemplo, eu quero comprar um computador e eu tenho dois objetivos conflitantes, diretamente conflitantes que geralmente acontecem da seguinte maneira, quanto mais caro o meu computador, melhor ele é. Só que no mundo ideal, eu quero o melhor computador, mas eu também quero pagar o menor preço por ele. Então, como é que eu faço para achar as melhores soluções? Bom, não existe uma única melhor solução, o que a gente vai encontrar é o que é chamado fronteira de parede, que vai dar para a gente um conjunto de soluções que vai dizer o seguinte, olha, Fernando, o melhor computador é esse aqui, então, se você estiver olhando pela ótica do desempenho, não existe computador melhor que esse, então, ele é uma solução otimizada, porque ele é o melhor sobre um determinado ponto. Existe também, lá na outra ponta, uma outra solução, que é comprar o computador mais barato, ele não é o melhor, mas ele é o que está mais barato, então, sobre o ponto de vista do custo, ele vai ser a melhor solução. Agora, se eu tiver dois computadores com o mesmo preço, mas um tem um processador melhor ou algum outro determinado elemento, nesse caso, eu tenho uma solução dominante, que é, olha, para esse preço eu tenho dois computadores, a solução dominante é aquela que tem, o melhor desempenho com o melhor preço, isso a gente faz e experimenta diariamente, é o que a gente vai tentar fazer aqui, partindo pelo seguinte trade-off, eu quero a maior proximidade física, mas eu quero a menor rede de ruas, como eu falei para vocês, eu quero o menor gasto com infraestrutura, como eu falei, quanto mais, quanto mais capilarizada for a minha rede de ruas, maior proximidade eu estou garantindo, mas ao mesmo tempo eu estou garantindo que eu tenho menos área útil para construir e eu tenho maior custo com infraestrutura, então a gente, é o que a gente explora nesse trabalho, ou seja, como gerar tecidos urbanos que me dê maior caminhabilidade com menor custo de infraestrutura, considerando a custo com infraestrutura apenas a nossa área de ruas, o comprimento total de ruas. Bom, e aí para a gente abordar gramática da forma numa escala urbana a gente precisava desenvolver uma gramática, ainda que fosse simplificada, e a gente desenvolveu algo que a gente chama de Chicago Urban Rules, que são as regras de Chicago, do traçado de Chicago, que vocês vão ver que basicamente o tecido todo vai se dividir numa lógica de, vamos chamar assim de superquadras de 800 por 800 metros, e que depois esses 800 por 800 metros vão se subdividir em alguma coisa, o que a gente chamou de parcelas de 100 por 200, que é o que a gente vê aqui, 100 por 200, 100 por 200, 100 por 200. Em alguns casos esses 100 por 200 se conectam, em alguns casos esses 100 por 200 estão girados, e em alguns casos obviamente eles são interrompidos porque acontece alguma coisa como a passagem da linha do trem, mas se você jogar no Google Maps depois dessa palestra que quiser ir lá dar uma olhada no Google Maps em Chicago, você vai ver que essa malha se repete sistematicamente. Bom, e aí a gente, como a gente pode ver aqui, dá para ver claramente os quadrados de 800 por 800, e uma coisa curiosa que a gente vai ver que é, a gente tem os quadrados de 800 por 800, eles são subdivididos em 100 por 200, e essas parcelas de 100 por 200, não dá para ver aqui nessa escala que a gente está vendo, ainda são subdivididas em pequenos becos que fazem as conexões, por exemplo, dos acessos das ruas. Então, se você quer chegar na sua garagem em Chicago, na maioria dos casos você vai entrar por um beco que não tem nem nome de rua, é um beco mesmo, é um L, como ele chamou aqui, e a sua garagem fica como se fosse na fachada posterior, a sua fachada frontal, que é que dá para ver, geralmente não vai ser onde você vai encontrar as garagens, ou acesso para o caminhão de lixo, enfim, esse tipo de coisa. Então, a gente foi trabalhar, a gente procurou aqui uma área, uma amostra, de Chicago, para trabalhar, para a gente também poder reduzir a complexidade computacional para explorar melhor os cálculos, e aí a gente pegou um unit grid, que é o que a gente estava falando, uma unidade, uma área de estudo de 800 por 800 metros, que é o que acontece, como eu já comentei aqui várias vezes. Bom, essa área de análise que a gente estudou, e a gente vai trabalhar com duas abordagens, que basicamente são as seguintes, a gente vai encontrar a seguinte lógica na maioria das quadras lá de Chicago. Pensem comigo o seguinte, cada linha vermelha dessa é a rede de ruas, e as linhas verdes são os becos que eu mencionei. Então, cada uma dessas quadras de 100 por 200 vai ter diferentes layouts que vão obedecer a regras básicas. Então, se eu tenho uma quadra de 100 por 200, ela vai ter algumas possíveis variações, que vai ser, eu vou fazer aqui 50 por 100 e o que sobrar eu divido por 2, ou eu simplesmente divido por 2 em quadras de 50 por 100, ou eu faço 50 por 100, 50 por 100 nas extremidades e elas se repetem aqui. E uma coisa que a gente conseguiu perceber também é que essa, a aplicação das regras se dá geralmente seguindo linhas ou colunas. Ou seja, se eu tenho aqui nesse determinado ponto a aplicação dessa regra, muito provavelmente ele vai se repetir ao longo de toda a quadra. A gente não vai ter uma regra aqui e outra aqui e outra aqui. Aqui acontece a mesma coisa, aqui praticamente acontece isso com alguma divisão e aqui também tem alguma diferença. Essas diferenças de aplicação de regra vão estar basicamente associadas a determinados usos. Por exemplo, se eu tenho uma escola nessa área, a gente não vai ter esse tipo de divisão, a gente vai ter um quadrado. se a gente tem uma praça, enfim, esse tipo de coisa vai acontecendo. Então, a gente vai ter na nossa exploração de códigos, a gente tem duas situações. A primeira em que a gente vai ter sempre as mesmas regras sendo aplicadas em quadras de uma mesma linha ou de uma mesma coluna, como é o caso desse. E, em alguns casos, a gente vai falar assim, peraí, vamos tentar ver se a gente aplicar regras completamente diferentes. Eu não quero seguir essa lógica. como é que isso vai acontecer. Bom, e como é que a gente fez para calcular? Nesse caso, o que a gente passou a calcular não é mais a acessibilidade ao transporte, ou seja, eu não quero mais saber a distância entre uma determinada quadra e a quadra central. O que me importa saber aqui é a distância entre uma determinada quadra e todas as outras quadras. Ou seja, eu quero mensurar o seguinte, quanto eu ando nessa determinada vizinhança para alcançar todos os possíveis destinos que eu tenho aqui. Então, como eu ainda não tenho a posição para a escola, como eu não tenho ainda a posição para os demais serviços urbanos, a gente simplificou o problema na seguinte lógica. Na medida em que eu tenho uma menor distância para percorrer todo o espaço, eu tendo a ser mais caminhável. Então, o que a gente faz? Eu vou estar sempre comparando os limites da minha quadra, que são os quatro pontos, esses quatro vértices aqui, os quatro corners, com os quatro corners da minha área de vizinhança toda. São essas distâncias que eu vou calcular, mas não em linha reta, como a gente está vendo aqui, a gente vai calcular considerando a rede de ruas. Que é basicamente isso aqui, vocês vão ver essas linhas verdes estão calculando os menores percursos entre cada um desses quatro pontos da minha quadra com os quatro pontos gerais e eu repito isso para todas as quadras gera uma média e eu vou ter aí um índice que vai buscar retratar a caminhabilidade dessa quadra. A mesma lógica que eu falei com vocês, o índice vale um se for menos de 400 metros ou cinco minutos, enfim, não vou aprofundar nisso aqui. Bom, esse é o ponto de partida, uma quadra existente numa vizinhança chamada McKinley Park em Chicago e ela tem, se a gente somar o comprimento de todas as vias, inclusive dos becos, a gente vai ter 7.400 metros e vai ter uma proximidade física que é essa aqui. Bom, estudo de caso 1, como eu falei com vocês, a gente passou a ter a possibilidade de em cada bloco uma regra diferente, como a gente pode ver aqui, todas essas possibilidades de subdivisão das quadras utilizando os becos podem ser aplicadas aqui de maneira diferente. E aqui uma coisa interessante, perdão, que é o seguinte, na medida em que eu tenho diferentes configurações, eu posso ter, isso aqui eu peço especial atenção porque é uma coisa que a gente foi descobrindo com o tempo, inclusive. Diferentes soluções podem me permitir ter mais ou menos comprimento de rua, faz sentido, né? Na medida em que eu boto mais ruas, mais becos, eu tenho maior comprimento de rua. Agora, a distância média vai ser sempre a mesma. a distância média em tecidos ortogonais, porque eu vou estar sempre andando em vetor, se eu tiver quadras de 5x5 ou se eu tiver quadras de 200x200, quando eu for calcular a média da distância de todas as quadras, ela vai dar sempre a mesma coisa. Então, otimizar a média da distância, nesse caso, não fazia sentido. Mas otimizar a média do PPI faz. Por quê? Porque o índice de proximidade física não é a média da distância. O índice de proximidade física, ele vai pegar cada uma das distâncias e vai falar assim, olha, se você está menor do que 400, você vale 1. Se você está mais do que 1.600, você vale 0. Então, quando eu começo a otimizar, o que o sistema vai fazer é buscar por soluções que vão me dar mais quadras com 1 e menos quadras com 0. Apesar de que quando eu botar todo mundo na conta e calcular uma média, isso vai fazer diferença. Ou melhor, isso não vai fazer diferença. Então, aqui, o grande ponto é que diferentes soluções vão dar para a gente diferentes resultados, mas não se eu considerar a média. E isso fica comprovado quando eu vejo o desvio padrão. Ou seja, nessa solução aqui, o desvio padrão é menor do que nessa. Então, vamos considerar essa solução aqui, apesar de a gente não estar vendo qual é o design, mas aqui eu tenho um maior custo com infraestrutura, porque eu estou gastando mais, eu estou construindo mais ruas. A distância média é a mesma do que qualquer outra solução que eu fiz aqui, mas o desvio padrão é menor. O meu desvio padrão ser menor significa que a diferença entre as distâncias, as distâncias estão mais equilibradas. Se as distâncias estão mais equilibradas, eu tendo a dar ao maior número de pessoas um maior ou um acesso mais igualitário aos diferentes serviços. Ou seja, a gente foge um pouco de uma lógica de sistemas mais periféricos. Bom, aqui a gente vai achar os primeiros resultados que a gente encontrou. todas as soluções encontradas estão marcadas em verde aqui, são esses pontos. Lembra que eu falei com vocês da fronteira de Parê, que são as melhores soluções? As melhores soluções são as que estão em azul, nesse degradê, vamos dizer assim, entre azul e vermelho. Ou seja, aqui em Magenta a gente vai encontrar qual que é a configuração existente lá do bairro hoje. Ao rodar a otimização, a gente encontrou todos esses resultados que a maioria deles funciona melhor do que o que tem lá hoje, ainda que sensivelmente em alguns casos. Mas, essa solução aqui não é ótima, porque eu tenho alguém que vai me dar o mesmo resultado ou vai me dar um melhor resultado de custo com mais proximidade. Então, as melhores soluções são essas aqui. que estão na fronteira de Pareto. Como é que eu acho a fronteira de Pareto graficamente? São as soluções que você olha no gráfico e não tem ninguém mais próximo do que ela para um determinado valor em X, não existe um melhor valor em Y. Ou seja, considerando essa aqui, Fernando, essa solução que você está clicando aqui, tem alguém que vai me dar uma proximidade melhor do que ela? Tem. Quem é? Esse cara aqui. Esse cara aqui me dá uma solução de proximidade melhor que ela. Mas, ele me dá uma solução de custo pior. Então, é aquela história. Esse cara aqui é o melhor computador, mas é o computador mais caro. E esse cara aqui é o computador mais barato. Mas, ele também tem um desempenho menor. E aqui, a gente está ilustrando os extremos. Essa foi a solução que deu para a gente o maior, ela dá o maior custo, porque a gente está considerando aqui em cumprimento. No artigo, vocês já vão ver isso, isso foi uma das coisas que os revisores pediram, foi muito interessante, vocês já vão ver isso estimado em custo em milhares de dólares, ou seja, essa solução me dá, custa tanto para construir e me dá uma proximidade tal. e essa aqui é a que vai dar para a gente o menor custo, e aí vocês vão ver que isso aqui é só um arranjo de quadras sem construir beco nenhum, então a gente está eliminando os becos, mas isso é uma possibilidade dentro da regra. E o que acontece também é que a gente vai ver o seguinte, como a gente está trabalhando com regras e elas podem ser manipuladas e elas podem ser diferentes e ao mesmo tempo parecidas, a gente tem aqui, por exemplo, clusters de soluções, a gente tem mais de uma solução que vai dar essa mesma performance, por exemplo, esse cara aqui que está em vermelho, a gente encontrou nove soluções com a mesma performance que são, na verdade, variações sobre o mesmo tema, ou seja, diferentes possibilidades de criar quadras sem becos, mas com diferentes arranjos entre elas. E aqui a gente já tem algumas outras possibilidades onde a gente aumentou o número de possibilidades de blocos. Então, aqui a gente passa a ter blocos quadrados que seriam praças ou escolas ou algum outro determinado equipamento maior, e aí quando a gente utilizou essa segunda abordagem, aí deu para ver que deu muito mais soluções melhores, muito melhores do que o input inicial, que era a quadra que a gente tinha, e a gente passou a ter aqui uma quantidade maior de soluções de pareto, que são as soluções otimizadas. Bom, então já finalizando, a primeira coisa é que a gente está começando nessa escavação, a gente começa utilizando uma gramática da forma simples que utiliza um desenho urbano de uma quadra de um tecido basicamente ortogonal, que é o de Chicago, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ver que ao utilizar a otimização multi-objetivo, a gente conseguiu encontrar soluções que vão permitir que a gente aumente a caminhabilidade sem necessariamente aumentar o custo, lidar com esse trade-off, como eu disse, entre eles. Deu para identificar que determinadas regras ou determinadas situações vão dar melhores resultados para a gente e ao mesmo tempo como um trabalho futuro a gente vai fazer um paralelo com o que a gente fez agora no segundo trabalho que é vamos mediar shape grammar com otimização mas incorporar a questão da sintaxe espacial. Bom, basicamente é isso. Eu acho que isso dá um panorama bem interessante do que a gente tem feito que basicamente em resumo explorar sistemas generativos organizados de formas diferentes utilizando otimização e verificação de desempenho para a geração de determinados tecidos urbanos. óbvio a gente está no início ou seja estamos trabalhando com situações simplificadas estamos trabalhando com áreas pequenas ainda mas obviamente a ideia é com o tempo explorar cada vez mais esse tipo de situação. Obrigado. Muito obrigado Fernando penso que foi uma excelente apresentação e foi uma apresentação fico contente por termos escolhido você para apresentar hoje porque realmente dá um panorama de uma perspectiva que até aqui acredito que seja pouco conhecida do urbanismo como aplicada à questão computacional não é? Porque acaba que a visão mais formal do paramétrico ela prevalece de certa forma em termos de popularidade o que você veio trazer para a gente foi a visão computacional das suas experiências que você também documentou. Agora a gente abriria para uma série de perguntas eu queria começar pelos nossos alunos as primeiras inquietudes e comentários eu tenho algumas perguntas para fazer mas queria deixar primeiro vocês participarem. Tem alguém com a mão levantada aí, Gonçalo acho que é Thaís e Reis Ok podes parar aí a partilha que aí aparecemos todos por favor Ah, ótimo Vamos lá Thaís Bom, primeiro eu achei muito legal a palestra Obrigada professor pelo que você falou Realmente como o Gonçalo estava falando acho que é um assunto ainda um pouco desconhecido dentro do campo do urbanismo e por isso mesmo eu tenho duas perguntas a primeira delas é justamente nesse sentido você falou que estão acontecendo diversas publicações e tal mas como a gente pode usar essa pesquisa para entrar em diálogo com os poderes públicos e isso de alguma forma contribuir como ferramenta para o planejamento urbano porque eu acho que não muda só a nossa forma de pensar o desenho das cidades mas poderia mudar muita coisa efetivamente no desempenho dessas próprias cidades e a segunda pergunta é bem a nível de minha cabeça viajando enquanto você falava mesmo que eu reparei que os parâmetros que você usou em todos os três trabalhos eram parâmetros bem objetivos só que a cidade também é feita de parâmetros subjetivos então como a gente poderia transformar essas subjetividades de alguma forma em parâmetro ou vice-versa usar a tecnologia a ferramenta para poder contribuir e alimentar também os aspectos subjetivos da cidade por exemplo eu até fiquei pensando aqui no final da sua apresentação que eu poderia usar de exemplo e me desculpem se eu usar um exemplo que não seja bom mas um exemplo que eu pensei é que você falou traçado ortogonal que diversas vezes ele demonstrou um desempenho melhor mas no Brasil a gente tem diversos núcleos históricos que tem um traçado que não é nada ortogonal e a gente obviamente não vai dar uma de barão de house e destruir tudo e fazer tudo e fazer tudo ortogonal e ao mesmo tempo você falou da caminhabilidade tem centros históricos que não são ortogonais como a minha impressão posso estar errada mas a minha impressão do centro histórico de ouro preto que é bem jovem bem universitário enfim e que a partir do momento que se leva em conta a topografia e tudo mais o índice de caminhabilidade não seria tão problemático ser maior então não sei se deu para entender assim mas como a gente pode também inserir esses parâmetros subjetivos na ferramenta e como a ferramenta pode contribuir para alimentar os parâmetros subjetivos da cidade enfim bom excelentes perguntas eu acho que consigo dar duas respostas dividir as perguntas em duas essencialmente a primeira delas vou começar pela primeira mesmo porque senão eu vou esquecer e a segunda eu vou na ordem bom a primeira coisa que eu acho que é fundamental e que a gente precisa muito é de diminuir a distância entre a academia e os técnicos vamos chamar assim né então aqui nos Estados Unidos por exemplo essa experiência que eu tenho tido aqui tem sido fantástica em vários aspectos mas uma coisa que a gente percebe é que a universidade não vive ela não vive num contexto de retroalimentação unicamente né ela ela fornece insumos para para a indústria vou chamar de indústria tá e recebe insumos dela enquanto na verdade na maioria dos casos que a gente tem tá aí Andrés Gonçalo são professores são pesquisadores a gente sabe é muito difícil principalmente no nosso campo a gente ter algum tipo de conexão entre o que a gente tá pesquisando e quem realmente tá lá nas secretarias de planejamento e por exemplo de maneira que a gente possa trocar ideias né eu recebi um e-mail há duas semanas atrás fiquei muito feliz que foi alguém que foi um funcionário da prefeitura de vitória da conquista na Bahia e ele foi só olha eu li sua tese e tal e eu tô tocando um plano diretor e a gente quer abordar caminhabilidade a gente queria marcar uma conversa pra ver se a gente pode utilizar alguma coisa das ferramentas e tal óbvio que é uma coisa complexa né vai demandar uma parceria muito interessante mas eu fiquei feliz que eu pensei olha de alguma forma a gente tá tentando ou tá conseguindo ainda que isso não seja efetivamente implementado porque a gente sabe das dificuldades inclusive burocráticas por uma série de questões mas a gente precisa fazer o nosso conhecimento sair de dentro da academia né e isso vai ser muito melhor não só pra pra gente enquanto pesquisadores como pra própria sociedade como um todo e de volta melhor pra gente na medida em que as pessoas vão ter uma outra visão da gente né a gente tem passado por um momento em que nós somos tidos quase que como supérfluos né então acho que essa é uma essa é uma primeira questão assim a gente procurar e também por um outro lado fazer uma outra uma crítica uma autocrítica no sentido em que às vezes a gente busca as motivações na nossa na nossa construção das pesquisas e das nossas questões a gente busca uma formulação às vezes que é mais simples ou que é mais cômoda e que não necessariamente vai ao encontro da necessidade da sociedade né então eu acho que por um lado a gente precisa repensar o que a gente tem feito e muito criticamente pensar uma coisa que eu procuro muito fazer não é simples mas uma coisa que eu procuro muito fazer quando eu começo a pesquisar alguma coisa assim o que que eu faço com isso o que que alguém faz com isso não se trata de resolver o mundo porque a gente não vai conseguir resolver o mundo mas a ciência é feita de pequenos passos de alguém pegar a pedra e jogá-la pra frente então alguém vai lá desenvolve uma ferramenta aí você pega essa ferramenta experimenta como faz joga a pedrinha pra frente então eu acho que isso é uma coisa fundamental eu acho que com isso eu consigo responder a primeira pergunta se não você volta a segunda pergunta é uma que eu lido praticamente com 100% das vezes que eu apresento que eu tenho trabalhado que é nossa a cidade não é feita só de objetividade de critérios mensuráveis e obviamente não é mesmo então a primeira coisa que a gente tem que pensar que eu acredito é bom um e isso acho que já é ponto pacífico pra quem já tem um pouquinho mais de experiência e de trabalho opa só um segundo porque por algum motivo o meu computador aqui estava solto da tomada e está avisando que a minha bateria está desligando só um segundo bom a gente aproveita aqui para já preparar aí as próximas perguntas acho que é uma boa oportunidade o tema é complexo mas justamente por aí mesmo também acho que é uma boa oportunidade vamos lá contei Fernando na segunda pergunta na questão de como é que mede a qualidade de fatores então essa é como eu estava falando é uma questão que a gente lida constantemente que assim como é que eu faço para lidar com determinadas questões que não dá para colocar num índice que não dá para colocar numa métrica olha algumas delas não vão dar mesmo para a gente colocar mas o que é ponto pacífico que eu estava falando antes de parar o que é ponto pacífico para quem já trabalha com isso há um pouco de tempo é o seguinte um não se trata da gente utilizar a máquina vamos chamar assim para te dar uma solução final ou seja essa solução final não é dada pela máquina a máquina vai te dar uma série de contribuições que vão te permitir ali na frente utilizar o seu conhecimento discutir com os diversos atores que estão envolvidos na construção do espaço urbano e considerar outros aspectos então essa pergunta de como conciliar olha basicamente até o até o momento eu não consigo não existe eu não consigo ver uma maneira de conciliar diretamente ou de implementar esses aspectos mais subjetivos dentro de um sistema naturalmente cartesiano né sei lá positivista mas ao mesmo tempo se você se desprende da visão de que o que eu estou procurando é a melhor solução é a solução definitiva essa questão fica secundária porque o que eu estou fazendo é simplesmente sabe quando alguém trabalha com giz por exemplo ninguém vira e fala assim mas você não consegue colocar tudo dentro da planilha do giz por exemplo você não consegue informar todos os dados a gente não tem essa pretensão né e eu acho que esse é um caminho muito interessante essa pergunta é ótima porque ela ela passa por essas questões né a gente vai ter o Gonçalo mencionou o Cigrade e eu achei interessante que a gente vai ter está até aberta as inscrições para o workshop depois se vocês quiserem fazendo aqui uma divulgação mas tem um workshop lá super interessante em que o eu confesso que estou curioso se eu pudesse eu participaria mas eu não vou poder porque eu estou inclusive organizando os workshops então eu tenho que estar meio que olhando tudo ao mesmo tempo mas o camarada está usando machine learning ou seja está usando inteligência artificial para mensurar beleza urbana então ele tipo ele está tentando exatamente como é que eu faço né então ele vai associar determinadas imagens pelo que eu li do resumo dele ele está treinando a máquina para entender determinadas imagens e determinados aspectos com determinadas avaliações que pessoas fazem então é uma coisa que pode ser feita assim que pode ser explorada né com o tempo mas eu acho que é isso você também tocou em alguns outros pontos veja os traçados os traçados regulares eles vão ajudar do ponto de vista da da métrica topológica né que é se todas as ruas estão ortogonais e paralelas ou estão perpendiculares e paralelas eu consigo me guiar melhor mas as distâncias que eu percorro são maiores pelo menos pelo que a gente encontrou no nos experimentos que a gente fez verdade o Vitor vai inclusive participar desse workshop ele já se inscreveu muito bom e bom mas enfim então a gente precisa tentar encontrar maneiras de conciliar essas coisas mas ao mesmo tempo não não fazer disso um impeditivo maior porque o que a gente está buscando é encontrar como a gente viu ali por exemplo tentando te responder agora de uma maneira bem mais simples quando a gente olha o último gráfico que eu mostrei a gente tem um conjunto de soluções da fronteira de Pareto em que entre as soluções da fronteira de Pareto nenhuma delas é melhor elas são tecnicamente consideradas igualmente ótimas apesar de terem diferentes performances o que que vai te permitir fazer a escolha entre a fronteira de Pareto questões subjetivas questões que você já traz consigo olha então tá essa aqui é a famosa história olha da lista de computadores que eu tenho eu tenho mais caro eu tenho mais objetivamente falando eu tenho ali o conjunto dos computadores que vão melhor trabalhar o trade-off entre desempenho e preço mas tem algumas questões subjetivas aí tipo quanto que eu tenho quanto que eu posso gastar que marca que eu gosto mais que a gente não necessariamente vai estar computando então acho que esse é mais ou menos um caminho uma outra coisa que você falou sobre sobre você falou de São João Del Rey foi isso ou ouro preto ouro preto então também é uma ótima coisa que é aqui a gente está trabalhando só com com tecidos urbanos planares vamos chamar assim sem topografia mais complexa mas na ferramenta que eu desenvolvi na tese a gente inclusive tem um índice de ponderação que a gente precisa até aperfeiçoar que eu consigo dar um peso para a inclinação do que eu ando porque obviamente andar 400 metros na avenida Presidente Vargas é um pouco diferente não estou nem falando da ambiência em si mas andar 400 metros na Presidente Vargas é diferente de subir uma ladeira de 400 metros uma ladeira bem íngreme eu estou tentando lembrar de uma aqui no Rio de Janeiro agora mas é só a gente pensar em qualquer favela que a gente possa ir por exemplo não estou falando de escala de tamanho de rua é diferente sim é mais no sentido assim de como a gente pode aplicar os resultados objetivos do software por exemplo digamos que o centro de ouro preto seja realmente como eu falei tem essas variações topográficas mas seja majoritariamente habitado por jovens porque tem aquela coisa das repúblicas da UFOP não sei mais o que então por exemplo se por um acaso no software deu lá que a malha ortogonal é melhor e tudo mais mas o centro de ouro preto tem esse aspecto subjetivo da formação no centro da cidade não sei mais o que a gente poderia adaptar os resultados do software para cada caso específico verdade e vou dar um último exemplo aqui por exemplo também com relação a caminhabilidade o que a gente está abordando em relação a caminhabilidade são métricas excessivamente objetivas mas tem uma série de outras coisas que podem ser levadas em conta por exemplo a largura da calçada isso é objetivamente mensurável mas a quantidade de buracos ou de obstáculos que você encontra num passeio ou ainda vou dar um exemplo de fora aqui a Luísa vai imaginar 9 horas da noite Luísa andando 400 metros na rua Alfield que é a rua central da cidade 10 horas da noite a Luísa andando 400 metros numa rua de um bairro residencial chamado aeroporto que não tem uma loja não tem um edifício são só casas com muros e portões aonde que ela vai se sentir mais segura aonde que ela vai tender a andar mais tem questões de iluminação envolvida de presença de pessoas de abertura de portas enfim tende a ser mais caminhável a abordagem que a gente faz mas de acordo com as configurações que a gente encontrar vai fazer muita diferença não sei se eu respondi tudo mas respondeu obrigada tem mais gente com a mão levantada aí Gonçalo vamos Vinícius Olá bom dia primeiro eu queria parabenizá-lo pelo trabalho e principalmente pelo esforço em poder combinar as métricas relacionadas à distância com a gramática espacial então achei foi realmente e se preocupar com dar essas flexibilidades nessas possibilidades de escolha eu queria primeiro fazer dois relatos e depois fazer uma pergunta eu sou uma pessoa com baixa visão então para mim de fato muitas circunstâncias a contar contabilização do número de quadros percorrido é um fator muito importante para poder me localizar na cidade mas ao mesmo tempo tem uma outra questão que é assim eu nasci na cidade de São Paulo num bairro de classe média alta no Brooklyn que é cercado por a Berrine a Bandeirantes a Santo Amaro e tudo quadradinho exatamente como um daqueles lotes que você mostrou na apresentação depois que eu me mudei aqui para o Rio eu fiquei refletindo por muito tempo sobre a maneira diferente que as pessoas tem para se localizarem aqui e o quanto que isso tem relação com a própria paisagem da cidade pelo fato de ela ser extremamente irregular é como se essa ortogonalidade fosse secundária para que as pessoas conseguissem se localizar em relação a certos pontos de referência que podem ser o contorno do litoral ou a presença ou a ausência de determinados morros enfim e o quanto que as pessoas que moram aqui que nasceram aqui tem às vezes dificuldade para conseguirem se localizar num ambiente que não tem essas referências embora tenha essa questão da contabilidade das quadras e aí isso é só um comentário e aí a pergunta é algumas coisas que são eu até fiz esse comentário na caixa de texto que a gente às vezes considera como subjetivas podem ser objetivas dependendo do aporte teórico que a gente busca e para poder compreender não significa que a gente consiga fazer com que tudo seja objetivo não é esse o caso mas eu tenho algumas áreas que me chamam a atenção principalmente quando a gente vai pensar em inteligência artificial e eu queria saber se você tem se debruçado sobre elas para poder pensar nessa gramática espacial que é a pragmática e principalmente a linguística histórica por que eu estou falando isso porque existe uma gramática que é construída na própria convivência na própria experiência mas ela pode ao passar do tempo produzir certas normas digamos assim gerais que podem orientar determinadas práticas e aí o contexto um determinado tipo de contexto que vai estar influenciando a formação de determinados tipos de normas que podem fazer parte ou não de uma métrica que você venha a produzir e aí eu queria saber se esse tipo eu sei que inclusive tem alguns estudos bastante avançados em algumas universidades americanas nesse sentido no Chomsky por exemplo pesquisa sobre linguística aplicada essas questões assim e aí eu queria saber se você tem pesquisado alguma coisa nesse sentido para tentar aprimorar essa parte da gramática espacial excelente pergunta também Vinícius vou começar pelo fim não a gente ainda não tem não tem explorado isso mas eu tenho até me debruçado um pouco sobre Python sobre Machine Learning porque é um próximo passo que eu considero importante na minha agenda vamos chamar assim eu achei muito interessante o comentário que você fez porque você chamou atenção para uma referência que para mim não faz o mesmo sentido que para você faz e eu fiquei pensando assim como em determinados lugares as pessoas adotam diferentes referências em determinadas cidades americanas as pessoas falam assim eu moro a duas quadras de você eu moro a três quadras de você porque pela quadra ser regular por exemplo ela te traz uma referência e coisas que a gente absolutamente pelo menos em Juiz de Fora em Petrópolis onde eu morei no Brasil a gente não utiliza esse tipo de coisa eu não me lembro de alguém falar eu estou a duas quadras da sua casa ou eu estou a duas quadras da escola que você mora ou algumas outras coisas que a gente vê aqui constantemente que é uma rua orientada no sentido leste ou oeste ou norte-sul então uma determinada rua um trecho da rua é a rua X é a East X ou a East X e a outra é a West X porque os caras estão orientados ali então o cara sabe como é que você faz vai no sentido norte duas quadras fala isso se alguém te perguntar no Rio de Janeiro em São Paulo como é que eu faço para chegar em tal lugar duas quadras para o norte não estou de bússola não vai ser mais ou menos a resposta que alguém vai te dar então eu acho isso fundamental e também tem uma outra coisa subjetiva que a gente precisa ter em conta que é e aí também parte um pouco do que a Thais perguntou que é eu morei em Lisboa a cidade das sete colinas topografia bem ao encontro que ela estava falando sobre Ouro Preto também exatamente e outra andar 400 metros para uma população de idade média 25 é diferente de andar 400 metros para uma população de idade média 60 estou chutando aqui então a interpretação dessa distância ela também é subjetiva porque vai depender de cada um às vezes eu estou disposto a andar para chegar numa estação um pouco mais do que o Gonçalo ou um pouco menos provavelmente um pouco menos porque eu sou bem preguiçoso mas a gente precisa estabelecer parâmetros também senão a gente não anda se a gente não se a gente se a gente não vale porque cada um anda de um jeito então isso não vale porque faz diferença não a gente tem que saber que faz diferença a gente vai ter que contrabalancear isso a gente vai ter que ponderar isso considerando diferentes aspectos mas eu acho que é um campo eu acho que o principal a gente tem dois obstáculos grandes da aplicação computacional no campo do urbanismo eu acho o primeiro eu não sei qual que é o mais complexo de se vencer eu acho que o segundo é mais complexo o primeiro diz respeito às limitações ferramentais assim na medida em que a gente tem vai passa a ter computadores mais potentes que abordam uma maior quantidade de dados não sei o que a gente passa a abrir novos horizontes essa é uma é uma limitação importante que com o tempo vem sendo diluída vem se perdendo mas a gente tem uma outra que é quase que ideológica da gente entender que o pensar urbano ele não comporta esse tipo de abordagem porque ele não é objetivo olha ele não é exclusivamente objetivo matemático mas ele também é isso eu particularmente acredito muito nisso então é e olha muito cá entre nós aqui eu sou cria do pro urb mas soei um pouquinho aí também porque muitas vezes aquilo que eu estava estudando é não era condizente com a maioria das pesquisas levadas à frente ou com a visão de mundo de muitos dos pesquisadores daí e tal mas sempre assim sempre muito muito bem conduzido tratado tenho o maior carinho pelo pro urb mas digo assim não é uma abordagem e imagina nós estamos falando de 2013 quando eu entrei saí em 2017 não era uma abordagem tão tão comum não sei se eu te respondi Vinícius respondeu respondeu perfeitamente só fiquei pensando aqui uma outra coisa que é a possibilidade de algumas alguns somatórios eu estava até lendo esses dias um texto do Bachelard e ele comentando sobre a possibilidade de às vezes o somatório de duas de duas métricas resultarem num todo que tem um valor diferenciado que não corresponde necessariamente talvez seja o caso de tentar com todas as dificuldades e limitações que isso possa implicar tentar descobrir quais seriam o resultado dessas combinações então se você me permite uma poesia já que você estava falando de Bachelard não é a fase de urna não é a fase noturna é a fase de urna dele mas pode falar uma poesia tem uma música do Beto Guedes salvo engano é do Beto Guedes que faz assim um mais um é sempre mais que dois no sentido em que a gente se une um mais um é mais que dois porque além de sermos nós dois tem uma união tem algo agregado na coisa então você falou essa coisa de somar duas métricas e tal mas é só uma viagem poética já que você falou do Bachelard obrigado então estamos vendo aqui dá para ser cientista e poeta ao mesmo tempo se Deus quiser mais ou menos mais ou menos um pouquinho os dois a gente arranha os dois tá bom então só aqui para colocar a ordem agora seria Aluida depois o Zenda e depois se não tiver mais ninguém eu também me inscrevo Fernando foi bom ver essa pesquisa como é que você está me deu altas lembranças dos tempos de domos espero que sejam boas sim deu uma saudade de brincar com o dressoper mas tudo bem mas minha pergunta é um pouco mais específica assim quase técnica eu fiquei querendo saber se você está usando o Python para fazer ou se você está usando só o Grasshopper e as filhas dele mesmo na programação nova e na otimização e também fiquei querendo saber um pouco sobre a questão do do Shape Grammar que você chama e se você está usando já está trabalhando com a parte 3D que tinha um pouco na sua tese e na pesquisa anterior bom vamos lá não primeira pergunta eu não uso Python ainda como eu falei estou estudando é uma coisa que eu quero implementar porque vai te dar abre os horizontes assim te permite criar suas próprias ferramentas ou fazer um caminho mais mais eficiente enfim mais eficaz e tudo uma coisa que eu pretendo fazer mas ainda não então tenho trabalhado basicamente com com o Grasshopper mesmo e com e com diversos plugins né conectados bom essa foi a primeira pergunta esqueci a segunda se está usando se está usando na parte gramatical do Shape Grammar se está usando edificação 3D né ou só a planta ainda não porque basicamente o que a gente fez como a gente estava tratando do desenho dos do desenho dos dos tecidos né então a gente basicamente estava trabalhando com linhas tem um tem um plugin que eu estou começando a mexer agora que tem sido interessante e o próximo passo que a gente quer fazer é implementar teve uma orientanda do José de doutorado aqui o Gonçalo deve conhecer a Débora Débora Verniz ela desenvolveu uma gramática da forma que descreve a formação da favela de Santa Marta então é uma gramática da forma bem mais complexa que envolve uma série de outras coisas e que a gente está se a gente tiver tempo e principalmente verba para isso a gente vai tentar implementar isso computacionalmente e fazer acontecer dentro de uma lógica de otimização para a gente poder dizer olha como é que eu poderia gerar uma outra Santa Marta ou alguma coisa semelhante a Santa Marta que possa manter as características essenciais desse assentamento aqui mas que possa melhorar que possa ter o que uma favela tem de bom mas que possa não ter o que ela tem de falha como por exemplo pouco acesso a ventilação e iluminação natural por exemplo então a gente precisa é uma coisa que a gente tem tentado mexer e um um pluginzinho que é bem interessante sei que gosta chama Wasp então ele ele trabalha com agregação e ele vai você cria diversos elementos cria as regras para as quais esses elementos se conectam e aí você consegue criar algumas coisas estou gostando muito de trabalhar com ele apesar de sentir algumas limitações para o que a gente está fazendo mas é e é isso mas é é uma ideia é tentar trabalhar com essas conexões em 3D principalmente quando a gente estiver pensando em outros critérios mas que não só a criação da malha eu fiquei interessada nesse trabalho da Débora porque eu lembro que uma das dificuldades que a gente teve lá na pesquisa foi mapear esses lugares mais informais com essas malhas não tão regulares e eles fizeram eles tem um trabalho foi uma tese de doutorado e o José coordena uma pesquisa mais ampla também que é muito interessante porque eles trabalham realidade virtual eles trabalham uma série de aspectos computacionais digitais vamos chamar assim para compreender como funciona então tem desde você tem desde uma cave que te permite entrar lá até a fabricação de uma maquete sei lá numa escala bem interessante então e também faz parte dos esforços a disciplina que a gente tem dado aqui que eu tenho auxiliado o José é uma disciplina que chama World Studio onde a gente tem trabalhado com com um projeto para para assentamentos informais ou para formalização desses assentamentos informais no momento a gente está trabalhando em Ahmedabad na Índia porque ele ficou um tempo trabalhando no Rio o projeto considera três anos para cada local vamos chamar assim então foram três anos no Rio agora começa o terceiro ano em Ahmedabad e depois quem sabe vai para Juiz de Fora esse é ótimo drone exatamente é uma série de é interessante que eu acabei esbarrando nisso também no meu TCC mas era uma área informal mas é porque não tinha levantamento mesmo legal só um comentário também em relação ao que a Thais falou da questão com o poder público eu lembrei de uma experiência que eu tive lá em Juiz de Fora na prefeitura com a Renata que ela queria implementar um pouco da ferramenta do estudo do Fernando que eu fiz estágio na Secretaria de Planejamento mas por questões políticas acabou não rolando então foi um pouco um pouco grito mas assim tem muita burocracia envolvida tem continuidade envolvida das pessoas assim é complicado mas o caminho é esse a gente tem que tentar levar levar a universidade para fora para fora de si própria Obrigado Zenda Zenda desculpa Obrigado Fernando pela apresentação a minha pergunta vai um pouco no que você comentou a respeito de planos diretores se você puder falar um pouco mais das potencialidades desses estudos e pesquisas a respeito aplicados aos planos diretores e também se você tem conhecimento se você pesquisa também a utilização desses urbanismo paramétrico ou algoritmo paramétrico no estudo de tendências então por exemplo é uma análise de tendências de estudos de padrão de uma cidade ao longo do tempo e quais são as tendências dessa expansão urbana ou da expansão para determinadas áreas utilizando esses estudos generativos quase que uma análise histórica acho que dialogam essa segunda pergunta minha com o estudo da Débora quando ela faz um histórico do próprio Santa Marta e se isso se relaciona também com uma potencialidade porque é difícil a gente simular cenários urbanos sobretudo em estudos de planos diretores minha pesquisa minha pergunta vai muito sobre isso então pelo menos indicar tendências acho que seria interessante até para discussões mais baseadas em dados como você citou então duas coisas a primeira delas acho que eu vou começar pelo fim a primeira delas é que talvez a gramática da forma por exemplo seja um instrumento interessante para a gente tentar identificar determinadas regras que geraram um determinado assentamento vamos chamar assim e procurar compreender melhor como que futuramente determinados desenvolvimentos podem ocorrer uma coisa que talvez seja um complicador é que como os fatores que influenciam a geração do espaço urbano eles são mutáveis com o tempo uma regra que você de repente pode identificar no início da geração sei lá da cidade do Rio de Janeiro ou num determinado contexto de intervenção pode já não ser válido para você simular o que vai acontecer para frente então é como se eu tivesse que ter um sistema primeiro eu teria que ter um sistema para simular para identificar qual gramática eu deveria utilizar de acordo com diferentes cenários essa é a primeira coisa né porque pensa a Débora foi lá fez um histórico levantou como é que as coisas funcionam qual que é a regra então basicamente a gramática que existe para a geração de Santa Marta foi essa excelente mas será que futuras expansões necessariamente vão estar relacionadas a isso porque pode ser que agora a gente esteja falando de um terreno mais íngreme e aí talvez a regra o conjunto de regras possa ser modificado ao mesmo tempo pode ser que isso esteja relacionado a um determinado momento econômico político do país mas eu acho que é uma mas é obviamente que a gente é um caminho muito interessante a se traçar e a primeira pergunta eu acho que eu responderia da seguinte maneira eu acho que a gente precisa primeiro de tudo é repensar completamente o jeito em que a gente formula as regras que se planeja a cidade então como é que você planeja a cidade e como é que você propõe as regras do jogo você pega a cidade fatia ela em pedaços mínimos que são os lotes e aí você pega aquele lote cada lote é um universo em si mesmo então a legislação urbanística ela vai estar sempre baseada no seguinte olha você tem um lote x aí que você vai trabalhar para esse lote você tem um determinado limite de taxa de ocupação coeficiente de aproveitamento o afastamento que você vai dar para a via o uso que você vai dar etc o que mais você quiser considerar só que isso tudo é feito de maneira isolada porque você que está projetando no lote 10 e o seu vizinho que está projetando no lote 12 o que a legislação te permite fazer é olhar para aquele pedaço ali e o planejamento e a regra do jogo nunca é dada por questões óbvias de como é que se vai gerenciar esse tanto de informação mas nunca é dado no todo então por exemplo e aí surgem alguns termos como como é que a gente faz para fazer uma permuta ou uma o termo não é permuta mas é uma eu vou usar o termo permuta ou troca de potencial construtivo isso tudo podia ser gerenciado de maneira mais integrada quanto que eu posso construir aqui não depende só do que o lote comporta depende daquilo que daquilo que existe ao seu redor vou dar um exemplo prático também a gente tem um contato muito teve durante muito tempo agora eu estou fora então obviamente se perdeu mas só por isso a gente tem um contato razoável com diversos agentes públicos de Juiz de Fora com a prefeitura a gente tem convênio com eles fizemos uma série de ações relacionadas a ruas completas um monte de coisa e aí a Câmara Municipal chamou a gente para conversar porque eles estavam querendo fazer o seguinte olha a gente está aqui querendo propor algum instrumento que regule o impacto de o impacto de implementação de impacto de vizinhança a visão da maioria das pessoas é o seguinte olha a gente quer fazer uma lei mas essa lei eu quero dizer o seguinte olha para você fazer um estudo de impacto de vizinhança você precisa ter quantas quantas unidades então qual que é o pensamento de quem está legislando olha se você for implementar um edifício com 25 apartamentos você não precisa de fazer um estudo de impacto de vizinhança mas se você for implementar um edifício com 26 apartamentos um exemplo aí você tem que fazer esse estudo e aí ao fazer esse estudo de impacto de vizinhança você vai ter que ver qual vai ser o impacto no trânsito qual vai ser o impacto em termos de infraestrutura e aí o que eles queriam fazer é que para cada região da cidade ou para a cidade inteira estabelecer um limite então olha só porque o limite na época que eles procuraram a gente era alguma coisa tipo 750 unidades então se o cara construísse 700 unidades ele não precisava de estudo de impacto de vizinhança então ele já pega um lugar que está super congestionado compra um terreno e coloca lá não sei quantas unidades bom por que eu estou dando essa volta toda para dizer que na verdade o que a gente tentou conversar lá e que foi muito difícil de implementar e a coisa acabou não dando é que a lei não devia estar baseada num parâmetro único do tipo se você for construir porque em determinadas áreas da cidade talvez você vá construir 50 unidades e você já vá precisar de um estudo de impacto de vizinhança e em outras você pode fazer um edifício com 300 unidades e talvez não precise da mesma maneira que um de 20 no centro precisa então pensar mais complexamente eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa fazer no contexto dos planos diretores e pensar na lógica de organização de botar as regras mesmo quais são as regras do jogo de ocupação a construção e a mobilidade urbana de maneira diferente né bom obrigado Fernando acho que penso que respondeu Zé Zé perfeito bom aí então eu vou também fazer aqui um comentário geral e vou também fazer uma pergunta aí fiquei curioso em relação ao trabalho do Fernando e também esse aspecto bom na verdade eu considero que o Fernando aqui ele fez quase uma arqueologia do pensamento ele pode ajudar a gente a repensar como pensar num assunto que é especificamente mais uma questão urbana né como é que a gente pode pensar sobre a atuação urbana né e aí o pensamento eu estou chamando um pensamento uma arqueologia do pensamento porque a gente poderia pensar em várias civilizações e vários tipos de urbanismo só pensando nos termos que o Fernando comentou aqui a gente poderia ir lá nos romanos começar na divisão por eixos poderia ir nas cidades medievais passar no plano de ser lá que ele também falou e chegar até à cidade moderna né a cidade americana aí dentro dessa arqueologia eu penso que o que o Fernando trouxe dos algoritmos foi um cálculo relacionado muito com a divisão a parte de cientista de computação que ele está aqui trazendo né e que é arquiteto ao mesmo tempo ela está relacionada com problemas da escala urbana que passa muito pela divisão de lotes proximidades e algumas das questões que ele trouxe aqui né e ele acabou trazendo também a questão do trade-off que seria o compromisso né que é um balanço né que é uma para quem estuda um pouco mais de computação é sempre um aspecto muito importante porque ter o melhor dos mundos como o Fernando explicou não é um desejo normalmente possível é sempre um equilíbrio de alguns fatores diferentes né e aqui na verdade agora já chegando assim um pouco mais à minha pergunta é que de alguma forma o Fernando mostrou que por diferentes razões essas cidades podiam ser em determinados momentos ter uma uma estratégia melhor do que em outros né e aí eu ia colocar aqui uma uma a minha pergunta seria que se comparando por exemplo dois exemplos de uma cidade histórica europeia por exemplo que o Fernando já viveu ou uma cidade americana moderna né elas têm pressupostos bem diferentes eu estou colocando isso porque o que eu estou querendo também trazer para aqui é que o Fernando já viveu em várias realidades que ajuda a ter um pensamento mais abrangente de situações muito diferentes que ele também consegue depois por exemplo relacionar com o juiz de fora né mas se ele tivesse que escolher ou combinar as características dessas duas como é que ele faria boa pergunta boa pergunta olha como você sabe eu comentei eu morei um ano em Lisboa né morei um ano em Lisboa sem carro não tive carro eventualmente a gente alugava assim queria ir para o porto aí a gente alugava um carro e viajar e tal e aqui eu não consegui ficar um dia sem carro eu não consigo ir ao mercado sem carro porque a cidade que a gente eu moro aqui numa cidade pequena né que chama State College que é State College é mais ou menos a Brasília de Pensilvânia os caras foram botar a sede da da Universidade Estadual onde é que eles colocaram no centro escolheram lá é o centro geométrico do mapa da Pensilvânia onde vai achar State College e aqui onde está o campus universitário a universidade tem outros campos em outras cidades do estado mas o campus principal está aqui e aí a gente não tem tirando alguns novos empreendimentos no centro a gente não tem nenhum edifício com mais de a gente não tem nenhum edifício a gente no centro a gente vai encontrar alguns com três, quatro agora surgiram uns com oito dez pavimentos mas via de regra o que a gente tem é aquele modelo do subúrbio americano com casinhas sem muro e enfim olha eu fiquei um ano em Lisboa e emagreci e estou há dois anos em vou fazer dois anos aqui em State College e só tenho engordado por vários motivos inclusive pela alimentação que é completamente diferente mas a gente andava muito mais e a gente tinha assim a gente tinha acesso ao transporte público de uma maneira muito interessante que era você tinha um cartão para começar do ponto de vista de curso você tinha um cartão mensal que você pagava e aí você podia entrar no metrô você podia andar de ônibus você podia andar de subir nos ascensores que eles tem lá uma série de coisas então você fazia e tudo muito conectado aqui absolutamente isso não existe tem uma linha de ônibus que passa na minha casa por exemplo esse ônibus passa de uma hora e custa dois dólares a passagem então é muito melhor você ter um carro porque senão você fica completamente inviabilizado mas também sei que aqui eu estou falando de um cenário muito diferente você já ouviu falar numa cidade que tem gente que não sabe dirigir tipo Nova York é isso tem gente com 20 30 anos que o cara não tira carteira porque simplesmente não precisa então eu não sei mas eu acho que se fosse para mesclar essas duas coisas talvez se eu estivesse falando de alguma coisa parecida com Nova York não precisa ser tão tão grandiosa não precisa ser um exemplo tão extremo mas a gente consegue ter um pouco desses dois mundos assim mas a minha vida era muito mais saudável em Lisboa com certeza do ponto de vista de todos os aspectos do que a gente tinha na alimentação ao tanto que a gente caminhava as oportunidades de lazer que a gente tinha se não próximas que permitiu a gente andar a uma distância pequena porque eu andava pouco para chegar do metrô e do metrô eu chegava em qualquer lugar praticamente então é isso acho que o melhor desses mundos talvez se eu for olhar só esses dois aspectos talvez seja alguma coisa parecida com Nova York mas como nós somos fãs de um trade-off também a gente vai encontrar uma série de outros problemas então só colocando num aspecto mais gráfico seria grande é regular ou voronoi porque Lisboa pode não ter esse voronoi aí a pergunta seria mais nesse sentido como é que você combina esses dois é por aí eu acho que eu acho que é por aí e vem daí a nossa procura por tentar trabalhar com aquela abordagem moving points até esqueci de falar isso porque ela traz consigo uma essência meio ortogonal mas ao mesmo tempo que a gente vai movendo os pontos das esquinas a gente tem desenhos diferentes e a gente meio que está identificando ali algumas potencialidades vamos para o Andrés sou eu então deixa eu ver se consigo abaixar essa mão aqui tudo tão complicado né Fernando ótimo acompanho teu trabalho há muito tempo assim aí vejo um artigo vejo uma apresentação e esse percurso que está fazendo acompanho também de longe não de perto e é bom como as coisas vão andando eu lembro assim sei lá no terceiro andar tem uma sala lá na FAO que é a porta de metal foi a primeira porta de metal que colocaram e ainda está escrito laboratório de informática isso colocaram lá quando eu era estudante assim e você para usar o CAD o AutoCAD tinha um disco flexível que você botava o disco e se queria salvar tinha que tirar o disco botar teu disco salvava aí tirava e botava o disco de novo aquele flexível eu cheguei eu cheguei a trabalhar com disco flexível um pouquinho é e aí essas coisas vão andando vão mudando ficam velhas né de alguma maneira aquele processo gigantesco para fazer uma operação uma ação ela é simplificada por comandos né aí vem um cara e pensa de uma maneira diferente e inventa o comando que você faz por exemplo aconteceu com a gente com a gente agora né a gente começou a fazer um algoritmo de radiolário e pegou o KBASE para usar só que quando fez o KBASE não tinha os plugins de Grace Hop não tinha Python dentro do Grace Hop e é um processo extremamente sofrido gigantesco né para fazer uma radiolária e agora tem um plugin que alguém parou fez radiolária você clica da forma ele aplica numa forma qualquer um sólido numa superfície e essa é uma situação que vai andando e vai deixando velha a tua pesquisa o tempo o tempo todo e eu vejo Vinícius insistindo na questão da linguística da gramática e eu quero compartilhar com você uma questão eu vou compartilhar minha tela se eu estou conseguindo compartilhar a tela vocês estão vendo aqui o que interessa é isso o burguê gentil homem né deixa eu ver se eu consigo eu fiz enquanto vocês estavam estavam fazendo estavam falando né o burguê gentil homem mulher tem gente que já me ouviu falar isso essa é uma história que eu conto mas para você não contei nunca né que vai o o duque que que agradar a marquesa né que namorar com a marquesa e ele vai para o filósofo e pergunta o seu filósofo olha só eu quero dizer para a marquesa ou bela marquesa se eu formou seus olhos me fazem morrer de amor só que eu não sei como dizer isso qual é a melhor maneira como que eu faço para fazer bom filósofo filósofo matemático né naquela época ele divide a frase se é bela marquesa se vê seu formoso olho se me fazem morrer de, de morrer e de amor né você pode fazer A, B, C, D, E bela marquesa seus formosos olhos me fazem morrer de amor pode fazer B, C, D, A seus formosos olhos me fazem morrer de amor bela marquesa pode fazer C, C, D, E, A, B me fazem morrer de amor bela marquesa se formou seus olhos, pode fazer D, E, A, B, C, morrer de amor, bela marquesa, se formou seus olhos me fazem. Pode fazer E, A, B, C, D, que é de amor, bela marquesa, se formou seus olhos me fazem morrer. Pode fazer 120 combinações, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, 1, e algumas combinações, que chutei essa, que é D, C, B, E, morrer me fazem seus formosos olhos de amor, bela marquesa, não tem muito sentido. E é uma questão ali que, em gramática, linguística, entra o que chama conotação e denotação. E aí a gente anda um pouquinho mais aqui, e aí, em denotação, espera aí, só... Em denotação, ato ou efeito de denotar em filosofia vínculo direto de significado, sem sentidos derivativos ou figurados ou ambigüedades, que o nome estabeleçam a um objeto da realidade. Ou seja, quando você diz copo, você entende que é copo. Se você gritar copo, aí você ainda tem que continuar sentindo copo, entendendo copo, e se dizer copo, você ainda tem... Está se entendendo que é copo. Essa é uma denotação. Já a conotação, o exercício de conotação, é o que isso sugere. E aí entra significados implícitos na filosofia medieval e moderna, propriedade por meio da qual um nome designa uma série de atributos implícitos em seu significado, para além do vínculo direto, ou seja, aquela coisa que já não é tão direta, não é tão literal, e que mantém com os objetos da realidade. E dentro desse significado das coisas, o que significa? Você pode dizer, podemos voltar aqui, e a gente pode entender que esse daqui, que é... A gente entende que isso era uma coisa muito comum, em 1850, falar desse jeito. Mas hoje não é muito comum falar desse jeito. Bom, o filósofo vai em casa, faz essas contas, explica tudo isso que eu estou explicando para você, e diz qual é a melhor maneira, afinal, é o que você disse. É uma brincadeira, é uma primeira análise estruturalista da linguística que tem na história. Pelo menos aí eu li isso em um livro de filosofia explicando o estruturalismo. E eu acho que a grande questão que a gente está colocando é a ideia de conotação. Eu acho assim, quem tiver a fórmula da conotação vai dominar o mundo? Para mim está claríssimo isso. Para mim está claríssimo. Quando você coloca todas essas possibilidades, e você diz que a análise vai ser feita sempre por você, que a máquina não consegue fazer, não ainda, mas eu, pensando assim, daqui a pouco vai conseguir a máquina. E quem domina essa questão da conotação dentro dessas possibilidades que o Galápagos e tudo aquilo te dá, você descartar, esse não serve porque não quer significar nada, esse não serve porque era bom para os anos 50, mas agora não é bom. E aí você tem que estar dando input, a linguagem muda a cada tanto. E essas coisas também vão mudar a cada tanto. Então, eu acho que a gente está engatinhando em algumas questões. Tem outra questão andando mais rápido. O meu Word já descobre que eu estou escrevendo errado. Eu uso para caramba esse corretor. Ele diz, não, você está conjugando errado, eu tinha que botar vírgula aqui. Isso que alguém ficou carregando, daqui a pouco muda a linguagem um pouquinho e o cara vai ter que ir, voltar e mudar. E quem domina a conotação, domina o mundo. Então, essa é uma questão, né? Como sofrer dentro dessa ideia? Eu vou parar de compartilhar aqui. Qual é esse nosso trabalho? Esse nosso trabalho de agora ter que analisar essas 120 opções de Bela Marquesa, seus olhos me fazem, né? Esse trabalho que é artesanal. Encontrar a conotação que a gente quer dar, evitar conotações que não são válidas, que continua sendo um trabalho artesanal, e dizer com o dedo, é essa. É essa que está apontando agora. Mas eu, com certeza, isso daqui a pouco, daqui em breve, vai mudar. Você vai ter a máquina dizendo qual vai ser a melhor por isso, por isso, por aquilo. E aí é você colocando, trabalhando a questão de algoritmo. Se o algoritmo é... Se o material é sartén, azeite, ovo, fogo e sal, o algoritmo diz, bom, coloque, ligue o fogo, coloque o sartén, coloque azeite, quebre o ovo, jogue o sal e espere cozinhar. Deixe, sei lá, um minuto. Aí você não tem como fazer ABCDE, PCDE, quebre o ovo, coloque o sartén, ligue o fogo, vai dar tudo errado. Então, esse carregar essas opções do que é errado e do que é certo na máquina é um trabalho e tanto, que também vai ser um trabalho nosso. Por enquanto, a gente não está fazendo porque não está entendendo como fazer isso dentro dos programas. Mas daqui a pouco vai aparecer isso. Não sei, me parece. O que você pensa de tudo isso? Olha, eu vou usar a Bela Marquesa daqui para frente. Sempre que eu for introduzir esse tema, gostei e não conhecia. Eu dei um exemplo aqui. Eu sempre lembro da história da... Acho que é da Biblioteca de Alexandria. Qual é a biblioteca que contém todos os livros do mundo? É a biblioteca que vai fazer todas as combinações possíveis entre todas as letras e as formações de palavras e colocando todas essas palavras numa determinada ordem. Você tem todos os possíveis livros, todos os livros possíveis de serem escritos. E essa história da Bela Marquesa eu gostei bastante. É um bom exemplo. Mas pensa. Pensa que o Marquês, o burguês lá, só tem uma chance. E, muito provavelmente, vai ter uma das 120 possibilidades que vai agradar mais. E talvez tenha uma que desagrade completamente a Marquesa. E aí já pensou ele ter que falar as 120 e anotar qual é a reação dela para cada uma delas. E tem outras coisas subjetivas envolvidas que é talvez se ele falar a melhor na primeira ou a pior vai mudar como ela vai levar a interpretação de todas as 119 subsequentes. Porque quando ele chegar na centésima ela já não está aguentando mais ouvir essas versões, já não lembra mais de nada e tal. Então, eu estou pegando aqui da coisa da metáfora que você utilizou, que eu achei excelente. Que é isso, né? E, às vezes, a gente tem uma frase que tem mais do que... muito mais do que 120 combinações possíveis, né? E como acessar isso, né? Eu acho que essa talvez seja uma questão fundamental, né? Coisas que a gente não poderia, ou que se imaginava, mas que a gente não... A ideia de sistema generativo é muito anterior ao advento da computação, né? Enquanto ciência. Então, a gente vai... O Mitchell fala isso no livro dele, acho que de 77, eu acho. E ele vem apresentando exatamente tipos de sistemas generativos que tinha, por exemplo, na Grécia, em uma série de lugares, que era basicamente alguém fazer e pegar essa lógica, como foi feito no Bela Marquesa aí. Gostei mesmo dessa possibilidade. Então, Andrés, eu adorei o comentário e acho que é isso. A questão é entender, um, se faz diferença utilizar essa frase em diferentes ordens, o que eu acredito que faça, não só nesse caso específico, mas em muitos outros exemplos, e se faz diferença, qual vai fazer diferença? E aí, no caso urbano, as variáveis só aumentam, porque se faz diferença, que diferença faz? Para quem faz diferente? Para quem faz diferença? Porque a cidade é um território em disputa, né? Não é à toa que as pessoas com o menor poder aquisitivo estão morando cada vez mais longe, ou pelo menos em lugares com menos infraestrutura. Então, aí a gente tem não só que escolher a frase, como a gente tem a melhor frase, como a gente precisa escolher quem é a Marquesa que a gente quer agradar. Eu ainda acrescentaria isso. Boa, muito bom. Muito bom. Eu acho que essa é uma questão, né? Agora, a gente está mudando a frase e escolhendo a dedo, né? Mas daqui a pouco a gente vai criar um programinha que te ajude a escolher essas situações, né? É, quem usa Spotify já percebeu. Você escolhe uma primeira música, ele, com base naquela que você gosta, ele vai te sugerindo outras. Às vezes ele acerta na mosca, às vezes ele erra feio. Mas é isso. E quanto mais a gente utilizar, ele vai começando a entender. O camarada que gosta de Gilberto Gil vai estar mais propenso a, depois de ouvir uma música do Gil, ele vai querer ouvir, sei lá, uma do Caetano. Depois do Gil, geralmente não vai ser bom colocar Marília Mendonça, talvez. Ou vai, não sei, né? Você tem uma tabela aí, um Excel gigantesco, né? Que alguém vai preenchendo e também a própria máquina vai preenchendo, né? É isso. Foi de doido isso. Foi de doido. E agora era o Vinícius que estava querendo colocar uma questão. Também queria comentar, assistindo a divulgação do Andrés. Não, então, é... Complemento a questão que o Andrés trouxe e a resposta também que o Fernando deu, que é se... Você poderia dar um exemplo prático pensando nessa relação entre universidade e a sociedade ou mercado de que o uso desse tipo de métrica no processo de apresentação de um projeto auxiliou a legitimação da proposta para que ela fosse, de fato, implementada. Eu queria que você pudesse dar algum exemplo prático disso. Tá. Eu vou te dar um exemplo parecido com esse, que foi... Acho até que a Luísa... Acho que não participou diretamente, mas estava com a gente no momento. A gente lá, na UFJF, a gente firmou um convênio com um instituto chamado WRI Brasil, que é um instituto internacional, World Wars Institute, que trabalha basicamente com questões relacionadas à mobilidade urbana, conceito de ruas completas, enfim. Esses caras têm um convênio com a Frente Nacional dos Prefeitos, e eles fazem uma série de iniciativas para divulgar o conceito de ruas completas no Brasil. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de ruas completas. Mas ruas completas, basicamente... Exatamente. Você assistiu? Você não assistiu a disciplina? Assistiu, Luísa? Depois ela responde. Assisti, sim, Fernando. Estava? Você estava na disciplina? Sim, fiz. Estava na exposição e tudo mais. Ah, sim. Mas você não cursou a disciplina, não, né? Cursei, cursei. Nossa, é tanta gente, eu nem lembro, desculpa. Mas eu lembrava que você tinha tido relação com a coisa. Bom, o que acontece? Então, esses caras tinham essa iniciativa, e eles foram a juiz de fora, numa ideia com a prefeitura, e eles estavam assim, olha, a gente precisa... A gente estava no workshop trabalhando com eles, a gente precisa de maneiras de... de divulgar esse conceito. O que a gente fez? A gente, conversando lá, teve a ideia de fazer um acordo de cooperação onde eles tinham todo o material didático sobre o conceito de ruas completas, que basicamente, assim, simplificadamente, a gente pensar em projetar uma rua para atender todas as necessidades que ela precisa atender de acordo com a vocação dela. Então, exemplo, se eu estou falando de uma rua em Bangu, ela vai... num determinado trecho de Bangu, ela vai ter demandas diferentes da Presidente Vargas. Mas todas elas vão precisar atender a pedestre, de alguma maneira, elas vão ter mais ou menos propensão a atender o fluxo de veículos, elas vão ter mais ou menos comércio, então, a gente tem que pensar em tudo, em questões de segurança, de mobilidade urbana, enfim. Bacana. O que a gente fez? Poxa, a gente montou um projeto de extensão universitária junto com um termo de cooperação técnico-científica entre eles. E, em linhas gerais e simplificadamente, o que a gente fez? A Prefeitura de Juiz de Fora queria criar uma rua completa, ou, pelo menos, propôs um projeto para uma área central da cidade, uma rua chamada Marachal Deodoro. Tá, eles queriam fazer isso. Eles queriam usar o conceito de ruas completas para projetar, e eles queriam explorar diferentes possibilidades de projetar para aquela rua. E, ao mesmo tempo, queriam difundir esse conceito. O que a gente propôs? A gente vai fazer uma disciplina optativa chamada Projeto Urbano e Mobilidade. A gente tem um super apoio da Administração Superior da Universidade. E, nessa disciplina, a gente pegou a rua que a Prefeitura queria fazer, usou como objeto de estudo. E, durante dois semestres, os alunos projetaram para aquela rua. Então, a gente dividiu a turma em grupos, o pessoal ia lá, estudava, fazia levantamento, entrevista. A gente tinha palestras e aulas sobre o que eram ruas completas e tal. Enfim. No fim da segunda disciplina, a gente fez uma exposição no centro da cidade, no Centro Cultural dos Correios, que era de frente para essa rua, e uma intervenção de urbanismo tático na rua. Então, a Prefeitura bolou, o pessoal acordou de manhã, a rua estava diferente. Então, a rua tinha, ainda tem uma série de vendedores ambulantes, mas a posição dos ambulantes se modificou de acordo com a proposta que o pessoal da Prefeitura tinha e também com o que os alunos estavam fazendo. E, naquele dia, a gente abriu a exposição e a cidade passou a ver, assim, cara, tem um negócio aí que chama ruas completas e o pessoal da universidade tem aí, acho que foram seis projetos, se eu não me engano, seis projetos diferentes para a mesma rua, com propostas diferentes. Então, o pessoal começou a discutir sobre o que poderia ser ou sobre o que não poderia ser. Então, a gente conseguiu alimentar o setor público com algumas ideias, assim, desde cobrir a rua, que a gente tinha essa liberdade, teve gente que cobriu a rua, tinha gente que tornou tudo num calçadão, teve gente que redimensionou algumas outras coisas. Então, uma série de particularidades que não dá para entrar em detalhe agora, mas é bem interessante. A WRI acabou, inclusive, de lançar um relatório que fala sobre o que foi feito em várias cidades e eles escolheram a nossa experiência em Juiz de Fora para falar como foi essa questão entre a prefeitura, o instituto, a universidade e as iniciativas que foram feitas. Bom, obviamente que a rua não foi para frente. Então, uma série de questões, porque a prefeitura não tem absolutamente verba para tocar para frente, mas o interessante foi que a cidade passou a discutir isso. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou nem um pouco. Os comerciantes gostaram da ideia dos ambulantes estarem mais organizados, porque eles ficam muito próximos das fachadas deles, então prejudica a visão. Tinha gente que queria tirar os ambulantes, obviamente a gente não acredita nisso, enfim. Mas a gente conseguiu trazer um pouco desse conhecimento. Pô, teve jornal, televisão, cobertura e as pessoas discutindo. Eu acho que foi um exemplo muito bacana de, apesar de a gente não ter trabalhado com questão computacional, mas de como a gente conseguiu trazer o conhecimento da universidade para fora. E as pessoas falaram, pô, a universidade fez uma proposta. A exposição ficou mais de mês lá no Centro Cultural dos Correios. Foi super bacana. Foi uma super experiência, sim. Foi um pouco antes de eu vir para cá e, por isso, a gente acabou... Eu tive que interromper o projeto, mas, enfim. Bom, eu vou começar pelo final, porque eu adorei esse exemplo do Fernando deu. Na verdade, ele fez lembrar-se em várias... Também de outras situações, que às vezes a gente fica pensando que só vê isso em grande escala, mas um pequeno gesto de aproximação que vão fazendo essa diferença. Então, até aqui com a Andresa, a gente começou uma iniciativa com o Parque Tecnológico em que a gente está fazendo uma colaboração nesse sentido. Também esse uso do urbanismo tático, de aplicação que a gente até chegou a construir uma função específica através do que a vida é o tornado e uma série de atividades. Mas aí eu fiquei realmente... Acho que a questão do Andres foi excelente e eu fiquei com vontade também de perguntar mais coisas, porque o Fernando começa a palestra explicando que ele vai gerar, medir e avaliar os poderes. Então, ele está dizendo que tem esses argumentos e acho que isso é positivo porque ele não fica num imobilismo. Ah, isso não dá para medir. Tá, não vou medir nada. Medindo pior ou melhor, ele tenta medir para poder comparar-se. Não tem bem forma de comparar. Mas aí o Andres falou num aspecto interessante, que é a questão de se é uma medida física, de certa forma, ou menos mensurável, que ele chamou de conotação. Eu acho que o Fernando, de certa forma, também na pesquisa dele, mostrou uma saída, porque ele começou usando a gramática, não é por acaso que estamos falando de sentidos de gramática, ele começou usando a gramática, que na verdade ele está usando como uma limitação de possibilidades. Ou seja, ele está pegando nessas 120 possibilidades e pela gramática está jogando para uma metade, se for assim, que já as cuias que estão fora, e então ele supostamente está nessa trilha. Mas aí chegou o momento que realmente, e penso que antes de haver os computadores, antes tinha uma coisa que era heurística, que são só regras que ajudam a gente a não ter que pensar em todas as soluções. Aí a questão chega num ponto em que a parte da computação tem uma certa oposição com o pensamento natural. E aí a pergunta era justo para a gramática da forma. Uma das questões também é que a gramática da forma tem sido de alguma forma também questionada é de ela conseguir capturar realmente ou dialogar a parte, vamos dizer assim, do pensamento não natural e gramatical. Tem um companhista que eu gosto muito, que é o Jeff Speck. Estou até tentando achar seu encontro à citação precisa. mas ele fala alguma coisa assim, você só consegue melhorar aquilo que você consegue medir. É, você só consegue, teria um equivalente na fabricação digital, você só consegue fazer aquilo que consegue representar. É, exatamente. Bom, mas acabou que não foi bem uma pergunta, mas foi um jeito de conclusão de agradecer aí o pensamento do Fernando e também dizer que isso é um caminho que o Andrés também apontou e vem e ele está em progresso. Não dá para ter as respostas todas no momento e a gente tem que ter noção também de que tem suas limitações, tem suas dificuldades, mas também tem um caminho de possibilidades que é isso que a gente está querendo mostrar aí. e esse diálogo também que o Fernando falou entre especialidades ou entre setores da sociedade, vamos chamar assim, e também é uma mensagem super importante, né? Porque não dá para resolver tudo na academia, gente. Não pode chegar tudo nos livros. Então, tem aí uma questão que eu acho que o Fernando trouxe aí também esse contributo bom de passar aí a mensagem também para vocês que todos são atores, né? De uma mudança possível, né? A gente sabe que existem sempre dificuldades, aí a tentativa de resolvê-las ela nunca acaba, mas ela precisa existir, né? Então, eu não tinha planejado fazer isso, não sempre tive uma conclusão. na verdade, estou aqui pensando junto, né? na verdade, acabou que ainda teríamos espaço para mais uma ou duas perguntas. Não sei se o Pedro Vita, a gente ainda não ouviu ele hoje, se a Mayara. Essa frase que fala do filósofo lembra lembra o Guhring, Hein de Vigbao, né? Que o cara assim, tal construtor que um galego, né? tá o diretor do museu que é aquele Krens, não lembro o nome dele, e tal Frank Gehry. Ah. E aí o Krens veio ver o projeto assim, numa reunião em Bilbao, na primeira reunião em Bilbao. Tá me ouvindo bem, né? Tô. e aí o cara pergunta, olha pro monstro o projeto, assim, e aí o Krens pergunta quanto custa, né? Olha pro galego e pergunta quanto custa. E o galego olha pro Guhring e pergunta quanto pesa? Aquilo que eles podem pedir, né? E o Guhring diz, não tenho ideia. Diga quanto pesa que eu te digo quanto custa, né? Tudo era aço, né? Aço é a peso, né? Aquilo, vendido aquilo. E aí ele demora um ano pra descobrir quanto pesa. Um ano que implica pegar um software paramétrico que é aquele dinosauro que se chama Katcha que você já deve ter visto, né? Hoje um dinosauro aquilo lá é Jurássico. Hoje eu acho que ele virou hoje eu acho que ele virou pelo menos não sei se ainda hoje mas há um tempo atrás ele virou Digital Project que aí o Guhring virou até uma empresa chamada Guhring Technologies e aí eles criaram uma ferramenta de baseado no sucesso do Katcha. Falando nesse urbanista ele só conseguiu depois de medir, né? Depois de medir quanto pesa quantos quilos tinha que peças tinha nessa fabricação que na mão era quase impossível o cara ia demorar cinco anos se fosse na mão enfim só uma anedota aí legal a gente vai passar para o Pedro também desculpa André não que eu conto sempre então quem está ali na Cia Fernanda aqui já deve ter ouvido essa anedota o país também não Gonçalo eu tinha uma pergunta inicial mas acabou que foi respondida já no meio dessa discussão toda que se desenrolou mas brigadíssimo parabéns pela palestra Fernando foi ótimo obrigado 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 mesmo ainda temos o Elton Maiara Lima fechamos Gonçalo se não se não tiver mais a gente fecha aqui problema nenhum eu sei que o Vinícius está querendo fazer uma pergunta eu vi pela cara dele não resiste vamos Vinícius não é bem tá eu queria só dar uma curiosidade só duas coisas aliás a primeira foi que eu achei ótimo o exemplo que você deu da extensão universitária e acho que ela se alia bem com o urbanismo tático embora a minha pergunta tenha sido mais direcionada mesmo pensar um grande projeto que venha ser licitado numa cidade a partir de alguma iniciativa da universidade e a outra pergunta é se você conhece o João Paulo Dias o professor que também é da Universidade de Pensilvânia ele trabalha com inteligência artificial e geotecnologias e ele é brasileiro não não conheço o professor João Paulo pode acontecer porque o que acontece constantemente é que as pessoas confundem a Universidade da Pensilvânia que fica na Filadélfia com a Universidade Estadual da Pensilvânia que é a Universidade do Estado a Penn State que é onde eu estou nem eu sei qual é a dele pois é pode ser que ele seja da UPEN que tem a UPEN e tem a Penn State bom no nosso campo sobre a primeira pergunta no nosso campo eu acho que isso é um pouco mais restrito eu acho que talvez de alguma forma o BIM seja algo que esteja caminhando mais nesse sentido de estar mais alocado na indústria eu acho até que o BIM é algo que vem da indústria para a academia do que propriamente da academia para a indústria mas eu acho que talvez seja um ponto de conexão mais interessante mas a gente pode pensar em alguma isso acontece muito aqui também mas a gente tem alguns exemplos no Brasil que são mais simples de entender se a gente pensar na Universidade Federal de Viçosa se a gente pensar na Universidade Federal de Lavras como que determinadas universidades conseguem estabelecer parcerias relações mas muito mais no campo do agronegócio né então a gente vai ter aqui na na FRJ a gente chegou a tentar esboçar algumas iniciativas assim quando houve a parceria com o Fundo Verde e a Prefeitura em 2014 para 2015 e acabou não alcançando acho que as pretensões iniciais mas também vai um pouco nessa direção mas assim é uma é uma visão talvez o que eu vou falar seja um pouco forte mas eu acho que a indústria só vai procurar a gente o mercado só vai procurar a gente a partir do momento que ele identificar alguma vantagem para ele né e se a gente ao mesmo tempo conseguir trazer alguma alguma vantagem coletiva aí a gente ganha relevância né mas o empreendedor e aqui eu estou longe de de querer aqui demonizar o empreendedor qualquer coisa do gênero mas é via de regra o que ele está pensando é no lucro na vantagem imediata dele e o agronegócio também não está preocupado em alimentar as pessoas ele está alimentado em produzir mais porque produzir mais é vender mais é gerar mais riqueza né alimentar as pessoas é só uma é só uma consequência né indireta ou direta disso porque se a preocupação fosse essa ninguém morria de fome né porque a gente tem comida suficiente para alimentar todo mundo e nem todo mundo tem comida a gente sabe disso então é até que ponto a gente vai precisar entender em vez de brigar e de negar o mercado entender como que a gente pode se associar a ele é fazendo com que ele ganhe mas principalmente com que a sociedade como um todo ganhe ainda que para ele isso seja um um efeito secundário né então e a gente vê isso na arquitetura né eu estava conversando isso ontem com amigos assim você consegue em Juiz de Fora isso mudou um pouco nos últimos anos mas trade off exato em Juiz de Fora isso mudou um pouco depois que a gente a gente tem uma escola de arquitetura com 25 anos algo em torno disso então a cultura de projeto mudou um pouco né hoje em dia quem vai fazer uma loja alguma coisa assim não pensa mais em fazer sem contratar um arquiteto mas eu vejo isso em casa com familiares assim que foram construir com amigos e as pessoas tendem muito mais a pagar o cara vai fazer uma casa onde ele gasta um milhão e ele não vai pagar 20 mil pro arquiteto não vai pagar 20 mil pro arquiteto desse um milhão né ele não quer pagar 20 mil ele vai pagar 20 mil ele dá 20 mil numa geladeira mas ele não paga pro serviço do arquiteto via de regra com exceções obrigado já me respondeu e parabéns novamente pela apresentação foi excelente obrigado obrigado aqui em jeito de fechamento né começar por agradecer ao Fernando pela disposição e contados de partilhar toda essa pesquisa que é uma pesquisa sensacional eu lembro que já conheci o Fernando alguns anos atrás numa situação muito diferente e ele tem progredido sempre então é uma questão do esforço dele da inquietude dele né então é uma pessoa inquieta e generosa também né e ao mesmo tempo ele mostrou tanta coisa que ele fez mas ele mostrou que a gente precisa estar aberto para discutir para conversar então e para encontrar consensos não adianta a gente achar que tem a razão toda numa determinada coisa que se a gente não for no jogo se não falar com as pessoas que fazem investimentos então realmente um num momento até que que globalmente aumentam as divisões vamos chamar assim de lados políticos por exemplo sem estar a trazer o assunto estou dizendo que em termos gerais precisa haver convergências convergências locais de perfeituras de universidades de para que possa alguma coisa ser construída isso não dá para se todos tiverem razão então tem que haver aí um caminho e aí o Fernando está mostrando esse caminho aqui muito bem né que ele está mostrando como é que ele como é que ele mede como é que ele compara como é que ele vê então muito obrigado Fernando e agradeço a todos né todos que estão aqui que nos estão ouvindo aí também na net e a gente vai continuar né sejam atentos aí e não sei se o Fernando quer comentar alguma coisa em fechamento ou Andrés só agradecer mais uma vez agradecer pelo convite pela oportunidade e pela e dar os parabéns a vocês pela iniciativa que é muito bacana é daqui pra frente só tem gente boa tirando eu só tem time de peso aí foi ótimo muito bom muito bom isso e muito bom mostrar essas experiências que você está essa ralação que isso é ralação Fernando não é você está ralando pra chegar ali pra colocar na frente um negócio que talvez fazer a mãe mais rápido né não precisa de tanto mas aí a gente está você está fazendo história cara queira ou não queira quando eu fizer a arqueologia do do paramento então não me bata aí obrigado cara isso mesmo Fernando você já está na turma de peso já não tem que fugir não é por acaso que você foi o primeiro convidado então não há erro nenhum a gente está assumindo isso tá certo amigos muito obrigado tá obrigado a todos aí um abraço tchau 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 tchau